O dois sete e meia está no ar. Embarque em uma jornada pelo tempo com personagens, curiosidades e muitas histórias. Eu vim de Peripiri. Oferecimento Arruda Móveis Eletro. Laboratório Clínico de Peripiri. AC Solar. Vexnet Fibra. Doutor Ivan Rezende e Fundação Tia Zélia. Só que já chegou, né? Assim. Muriel Queiroz Cavalcante Carvalho. 36 anos. É advogado e foi vereador de Peripiri por duas vezes. O mais votado nas duas eleições e o mais jovem a assumir mandato na Câmara do município. Também foi vice-prefeito de Peripiri. Já foi diretor do SESI e do SENAI e atualmente é empresário. Proprietário de uma rede de postos de combustíveis. Olá Peripiri, olá mundo. Hoje eu tô aqui com o amigo Muriel Queiroz Cavalcante Carvalho. Sabe que teu nome era tão grandão? É grande. De antemão, logo agradecer aqui o convite. Não, a gente que agradece, cara. E parabenizar, Carlinhos, o seu, o Jorge, o Clemilton, por estar inovando em Peripiri. Isso é um, hoje, usado no país todo. É até uma forma de homenagear vários peripirienses, mostrar um pouco da sua história, do seu trabalho. É, na verdade, um bate-papo sobre o que, fatos marcantes na vida da gente. E isso a gente tá vendo que tá acontecendo no Brasil como um todo. Quer não dizer no mundo. Então, parabéns vocês por inovarem em Peripiri. Obrigado. Em nome de toda a produção, a gente que agradece. E aí, mas, como tu falou, a gente meio que, que é pra homenagear, pra te homenagear mesmo, né? Porque tu, apesar de novo, já tem uma história na cidade. Tu é, tu é aqui, ou é zero ou um, ou te amo ou te odeio aqui. Não tem outro resultado, não. Mas a gente vai começar lá do início, lá da tua infância. Você, tu nasceu em Pedro II. Eu nasci em Pedro II. Na verdade, minha mãe chegou grávida de mim aqui. E naquela época, não tinha condição, né? Teve até um fato interessante, que no dia das mães de 2019, eu almoçando com a minha mãe lá em casa, ela me contou um fato que eu não sabia. Ela disse que tinha tido anemia na gravidez que eu tava, que eu tava sendo gerido, né? Então, com aquela anemia, o médico passou uma medicação pra que ela tomasse, e meu pai não tinha condição de comprar. E também uma alimentação paralela que pudesse corroborar com aquela medicação, pra que isso não tivesse efeito. E foi um sofrimento muito grande, porque meu pai tinha perdido um filho, minha mãe já tinha perdido um filho, né? Que era pra ser mais velho que eu. E também... Naquela gravidez, ela tinha perdido... Não, ela perdeu, já tinha nascido. Já tinha nascido. Aí ele nasceu com problema de saúde, os médicos passaram a receita, ele não tinha condição de comprar. Ele tentou trocar o botijão da casa pra poder adquirir essa medicação. Infelizmente, na madrugada, o bebê veio a óbito. Então, isso foi uma coisa que marcou muito a vida dele. Até eu mesmo não ter conhecido, né? Mas quem é homem, quer sempre ter um irmãozinho pra poder sair, conversar. No teu caso, ia ser um irmãozão, no caso. É, ia ser o mais velho que eu, né? Deixa eu só te perguntar, pra não ficar incompleto. Tu falou assim, porque a gente tava... Ela chegou em Periperi grávida. Chegou de onde? Vinha viajando. De Recife. De Recife. E aí, como ele não tinha condição, teve uma pessoa que deu um suporte muito grande pra que a gente pudesse conhecer as pessoas de bem da cidade, pra que a gente pudesse realmente ter até o que comer dentro de casa. Eu tô dizendo a gente, mas na época eu não era nascido. Colocava alimento lá em casa, alugou casa pra que a gente pudesse morar. Deu até móveis. Papai não tinha condição de comprar nada. E aí, quando chegou a época do meu nascimento, aqui não tinha maternidade. Em Pedro II, aqui próximo, tinha a maternidade das irmãs. Eram as alemãs, na época. Uma maternidade muito conceituada. E tua gravidez era de risco, né? E a gravidez era de risco. E aí, o saudoso, vou até mencionar o nome dele, Chica Aquino, que foi como se fosse meu segundo pai, segundo pai do meu pai, segundo pai da minha mãe, foi quem deu a mão a gente aqui. Ele emprestou o carro dele pra levar a minha mãe até Pedro II pra que eu pudesse nascer. Então, eu só fiz nascer lá, mas nunca morei em Pedro II, mas tenho um carinho muito especial pelas pessoas de Pedro II, que é uma cidade co-irmã, uma cidade muito boa também, que é a nossa terra da Opala. Naquele tempo, teve um tempo que tinha rivalidade, Piripiri e Pedro II. Chegou a ir lá com o paredão pra... Não vou falar do paredão, mas não chegou lá pra ganhar dos de lá, não? Eu sempre ia lá, sempre ia. Agora a gente fala na infância, infância a gente meio que cresceu perto ali. É, ali na Fonte dos Matos, a gente, quando começou ali, eu sempre brincava porque ali só tinha muita água, era uma região muito baixa, cortada por riachos, tinha os campinhos de bola que a gente gostava. Tinha um cabaré lá também, viu, o Palmolito, era muito novo, tinha o cabaré Palmolito e o campinho do Palmolito. Tinha o campinho do Palmolito. Aí tinha o campinho do Zé da Barra. Eu toda a vida gostei de jogar bola, mas eu só jogava porque era o dono da bola. Nunca aprendi a jogar bola. É, me lembro que tu dá um chute. Mas era um bairro que até então era quase todo desabitado. E a gente foi morando ali desde que nós chegamos, se familiarizando e a cidade foi crescendo, crescendo. Tinha o Senai ali e acabava lá, né? Não, não tinha o Senai na época que a gente foi morar, não tinha nada ali, era só um ameleiro e muita baixa de água mesmo. Aí depois, a cidade foi crescendo, foi construindo algumas casas, mas muito ali próximo da gente mesmo, porque lá embaixo realmente era muita água. Era uma região que tinha muita vacaria, onde as pessoas criavam muitos animais, gatos, cavalos, bode, enfim, todo tipo de animal era criado ali, era uma região de muita vacaria. Tinha a vacaria do Zé Carvalho, saudou o Zé Carvalho, um grande farmacêutico que nós perdemos recentemente, que era onde tinha uma das melhores vacas de leite da região. Era o lá no Franzé, né? Era o Franzé, que ainda hoje é vivo. Toda vida foi uma pessoa muito dedicada a essa questão da criação da pecuária mesmo. Então, a gente cresceu ali e aqui nós fizemos muito amigos. Toda vida, meus estudos foram aqui na cidade. Estudei no antigo Pinguinho de Gente, onde você também estudou. Chegou a pintar a farda assim? Ou tu comprou a nova? Pinguinho de Gente pra Maria Giselma? Eu fui pintar. Era uma escola muito boa, onde a infância da gente era diferente. Às sextas-feiras, se eu não me engano, a gente tinha que ir pra o hino, né? Cantar o hino. Aí tinha que cantar o hino. Tinha as músicas religiosas que eles sempre colocavam antes da gente entrar na sala de aula. Enfim, era um tempo muito bom. Aduíno era legal que sempre alguém gritava eita, não tem tempo pra seleção brasileira, agora que acabava o hino. Tinha as aulas de educação física também que era muito boa. Essa daí, não resta dúvida. Professor Matias. Professor Matias, cara, eu lembro. Era uma comédia. Professor Matias, Matias pegar, não é aula do Matias, é o Matias jogava a bola pra nós, não pode jogar a bola, ir lá pro Zé Narciso, naquela escola de frente onde é o Castelo hoje. Não fiz a aula, era só nós jogando a bola dele. Eu lembro de 98, eleição pra governador e a gente lá esperando ele e ele chegou segurando a bola e cantando, segura no rabo dela, passa a mão no rabo dela. O Matias era uma figura, um grande professor, um grande amigo dele. Gente boa demais. Todo aluno gostava dele. Gente boa. Ele era logo muito liberal, aquele jeitão de que a gente, quando é jovem, quer mesmo. Quando eu seguia para a educação física, a gente queria jogar bola mesmo. Jogar bola. Jogar bola. Jogar bola mesmo. Desse uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, ele queria jogar bola, não queria fazer outra atividade. E era o que o Matias fazia que era pra agradar a gente. Mas, mas tem, tu tem a história do mimeógrafo, do Mário José, não tem a história do mimeógrafo? Tem a historinha lá. Todo mundo tem aquela história. Conta aí pra gente. Não, eu tô foda dessa aí. Não tá? Aquela história. Esse dia eu faltei. Essa história aí, nos dias atuais iam chamar de bullying, né? Mas foi um fato mais engraçado que eu passei, mas um dos maiores micos que eu passei na minha vida também. Naquela época, as provas, não é, não tinha computador, era datilografado, aí passava no, no, no mimeógrafo, no mimeógrafo, que é uma folha com álcool, com álcool e ela tem um, como se fosse um carbono. Carbono, exato. Como se fosse um carbono. Era o carbono azul. Aí o professor fez a prova e jogou o carbono, como se fosse o carbono, não usou esse termo, dentro da lata de lixo. Aí o menino tudinho, eita, o carbono da prova, da prova do professor tal, tá dentro da lata de lixo. Aí nós tudinho, correndo pra lá. Naquilo, a gente brincando com o outro, começando a passar o carbono na camisa um do outro. Eu passei muito, vou até citar o nome dele, que é o meu amigo, o Breno Davi, e ele passando na minha. E eu com a blusa toda manchada, eu disse, eu vou lá no banheiro e vou lavar essa parte aqui que tá suja. Vou dar tirada, só uma tiradinha aqui. É só um cantinho, no que eu joguei a água, querendo. Ela espalhou na blusa todinha. Quando eu volto pra sala de aula, professor, vá pra direção. Cheguei na direção. Mais azul, igual esmancha, assim. Azul do mesmo jeito. Aí a tia socorrinha, me lembra demais, assim, tira a blusa que eu vou mandar lá, vai se rastear a aula, agora sem blusa. Ô, homem de Deus. Ô, que lindo. Já era forte assim? Se desse um vento muito forte, eu caía. Rapaz, quando eu entrei dentro da sala... Só a titela. Rapaz, aí foi mangação. Até o professor parou de dar aula. De tanta chegada. Aquela estrutura todinha em pé. Só segurando, só não sinta a calça. Que não tinha como segurar a calça sem cinto. Rapaz, eu passei um mico. E não do intervalo? Que os alunos saiam, tudo dentro da sala de aula, eu trancado lá dentro, só ficou eu dentro da sala. Como é que isso aí? Ô, se tu sai, nossa sala tinha acabado contigo, homem. Se fosse o dia de hoje. Era o famoso bullying. Era. Era pesado. Era pesado. Aí, depois do Mário de Zé... Eu fui pro Prisma. Pro Prisma. Aí, acalmou as coisas, ficou calmo. Não, aí o Prisma, eu entrei numa turma lá que eu vou te contar. Tia Zélia sofreu, saudosa Tia Zélia, que eu tinha um carinho enorme por ela, ela também, sempre teve isso por mim. Mas eu entrei numa turma lá pesada. Inventaram o tal dos Mirpe. Era um nazismo. O que é isso? Rapaz, eu sou... Não é a cadeia o negócio dele. era coisa séria. Hoje eles iam ser cancelados. Pra ter noção, eu não vou falar o nome deles aqui não. fala o nome não, porque senão... Porque são tudo já a vencedida da vida. Mas eles iam assistir, não sabendo. quem tava no Prisma sabe porque que eu tô falando. Que ali, nós andamos em todas as salas da escola. Porque em toda sala que passava, eles aprontavam alguma coisa. Era uma turma pesada, mas uma turma também que, graças a Deus, todos se sobressairam na vida, hoje estão formados, são grandes profissionais. Vai acabar falando o nome. Não vou não, mas pra perto eu falo. São grandes profissionais, mas em tudo, coisa de adolescente, que na época... Mas... É uma diversão, né? Eles faziam o que? Chegavam... Ah, faziam coisa demais. Fazia... Chegaram a botar aqui suco no bebedouro. Ah, essa é na garra, pô. Fizeram armadilha com um copo de água pra pegar a luz. Pegaram, foram pro seu Zé Maria. Conversam. Enfim, eles... E o Zé Maria? Moiado? O Zé Maria moiado dizer o quê? Só brigar mesmo. Mas não sabia quem era. Ele brigar com quem? Mas o grupinho era meio conhecido, assim, esse cara. É, era conhecido. Tem professores. Aqui em Peripirida, essas coisas. Eu me lembro que tinha uma turma aqui da galera, a galera também se lembra. Não vou falar o nome, não. Os caras tinham um site e eram os antissociais. Eu acho que você deve se lembrar. Eu disse, como é que os caras têm um site e são antissociais? Não, não. Como é que é isso? Não, não sei se não. Quer dizer que tinha nazismo no Geoprisma. Mas, graças a Deus... Não, já era Geoprisma? Era Geoprisma. Não, era Prisma, depois foi pra Geoprisma. Ou foi o inverso? Eu não lembro. Não, não. O Geoprisma ficou depois. Foi depois, então. Aquele banquinho do Geoprisma nem era conhecido. Tinha um banquinho lá de noite que era... Tinha um banquinho dentro. E tinha muito banquinho dentro, né? Dava pra escutar o som de lá. Era uma época muito boa. E aí, de lá, tu passou pra um vestibular? Aí, eu passei no vestibular na ilusão, que o meu pai disse assim, não, meu filho, faça o vestibular pra Parnaia e se você passar, eu vou mandar o carro pra você lá, pra você ficar andando lá. Ah, tu queria um carro? Aí, eu disse, eu vou fazer pra Parnaia. Ah, porque pra Terezinha, se tu fizer, tu não pode ir. Lembrei de um negócio, cara. De quê? É o... Poupa ganha? Poupa ganha. Poupa ganha, cara. Tu ganhou um carro, rapaz. Não, mas tem uma história interessante. Eu, todo sábado, a minha saída do carro, Jorge, era... Eu ia comprar o pão lá em casa. O pão lá pra casa. Aí, eu pegava e comprava a cartela do Poupa ganha. Pra ti mesmo, né? A mim mesmo. Era a coisa minha mesmo, que eu ficava marcando lá. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, eu tava com dois dias comprando a cartela do Poupa ganha, não tinha nem aquele radinho. Aí, mamãe, só, a partir de hoje, se comprar a cartela aqui, eu não dou mal o carro, não. Se só explicar por novinho, Poupa ganha, era um, digamos assim, como se fosse um bingo, como se fosse a telecena da TV meio norte em Teresina, que dava carro, que tem que explicar, porque não sabe. Aí, eu peguei e disse assim, o papai disse, não, vai, compra. Não dá o Vitor Mãe, não. Aí, eu fui e comprei a cartela. Mas não deixa ela ver, não se dá, não dá o carro pra tu ir comprar o Poupa, não. E tu doido pra mandar no carro. Era o Vitor Mãe que eu tava no carro. Aí, eu peguei e comprei a cartela e escondi dentro do meu quarto. Nesse mesmo dia que era o resultado, eu não marquei que lá em casa só tinha uma televisão e era o dia que tava tendo uma corrida de Fórmula 1 que o Barrichello ganhou com os pneus secos, mas tava chovendo. E o papai assistindo e nós vibrando pra ver se o Barrichello ganhava. Aí, o telefone começa a tocar. Um telefone igual esse aqui, ó. Naquele tempo, não existia celular. Telefone desde com esse aqui. E tocando, e tocando, e perto de terminar a corrida. Depois, eu não vou atender, não. Aí, eu vou. Vai atender, vai atender. Eu fui atender. Quando eu fui atender, aí, a mulher disse, meu nome completo. Eu digo, oxente, meu nome completo. Tá errado. Eu digo, é ele mesmo. Foi que eu vou sem país. Aí, você acabou de ganhar no Poupa, ganha no sexto prêmio sozinho. Aí, eu saio correndo. E o papai tava lá fora, tirou a corrida e bebendo. Meu amigo, quando eu passei, ele saiu correndo sem querer ladrão. E eu ganhei. Eu ganhei o quê? Eu ia pensar que tu tava sendo assaltado. Eu digo, ganhei de Poupa, ganhei. Aquilo ali foi uma das maiores solicitadas que eu tive, porque... Cara, lembrei, velho. Eu nunca imaginei que a gente fosse ganhar. Outra coisa que eu lembrei. Aí, eu comecei a passar na casa da mamãe, né? É, né? Se eu não tivesse comprado, velho. A única que você não queria. Lembrei de outra coisa também. Quando tu fazia um bullying contigo, te chamando de Júnior e do Sandy Júnior. Lá no colégio. Não, eu tenho... Essa é a história do Júnior. Existe um cabelo chamado Tony. E eu era fã na época do Júnior. E o Tony cortava meu cabelo. Tu era, eu acho, o único no Brasil que era fã do Júnior e não da Sandy Júnior. Pô, eu cortava o cabelo igual ele. Ele tinha que fazer o piteato. Que era igual do Titãozinho também. Era a franjinha aqui. Era do mesmo jeito. Eu, criança, eu era fã dele mesmo. E o Tony é quem fazia. Ah, então a galera falava e achava era bom, né? Não, eu achava ruim, não. Eu nunca fui daqui de me incomodar com o apelido, não. É notitete. Esse aí eu também nunca me incomodei, não. Eu não posso olhar meus apelidos aqui, não. Porque tem uns que são de baixo calão. Quando tu usa óculos, tu pega uns apelidos meio complicados. mas aí tu passou nesse meio termo aí tu já tava em Parnaíba. Não, tava não. Nessa época eu ainda estava aqui no Prisma. Aí, acho que foi dois anos depois. Eu lembro demais dessa história. Eu passei no vestibular pra Direito na FAP e fui cursar. Pra mim foi uma época muito difícil. Mas tu ficou com o carro quando ganhou o carro? Fiquei com o carro, passei dois anos com o carro, depois meu pai trocou no outro. E aí, consegui passar no vestibular, né? Foi o primeiro vestibular que eu fiz, o primeiro também que eu passei. Nunca fiz nenhum vestibular em outra faculdade, só fiz esse também. Mas foi um momento muito difícil pra mim nessa época da faculdade porque era a primeira vez que eu saía de casa. Eu nunca tinha dormido fora de casa. Logo, a diferença de mim pra minha irmã são dez anos, né? Então, eu tinha convivência muito grande com meus pais. E eu sofri muito pra mim sair e ter aquela mudança radical de sair de casa e morar na cidade que você não conhece ninguém. A pé, andando, eu andava um quilômetro. Ah, tu não levou o carro? Não, não. Andava um quilômetro pra ir e um quilômetro pra voltar. Todo dia. E aí, fui ser monitor, acho que foi no terceiro ou foi quarto período, eu fui conseguir a monitoria. Aí, eu tinha que ir um quilômetro pra ir, um quilômetro pra voltar. E depois, à noite, eu tinha que ir um quilômetro pra ir e voltar às dez horas da noite, dez e vinte. Pra quem era acostumado tinha um carrinho aqui. Pra quem era acostumado tinha um carro. e o risco também, né? Por mais que fosse há mais de dez anos atrás, mas tudo gera um risco. Isso era em que ano? Isso aí, quando eu passei no vestibular, foi em dois, se eu não me engano, 2011, ou foi em 2012? Eu passei com 16 anos, então... Não, cara. Foi. Não? Foi com 16 anos. 2011, 2012, tu não tinha 16 anos não. Não, 2001, 2001. E 2001 eu estava em Parnaíba. 2001, 2002. Quer ser novo em 2002? Não tinha 16 anos, ó. 2001 ou foi 2002? Que eu passei no vestibular e fui morar lá. Eu acho que foi 2002, porque 2001 eu estava lá, eu não lembro de ti. É. Aqui tinha muito peripriança lá na época, tinha vários amigos. Manoel Fábio. Manoel Fábio, Álvaro, o Darlison, o Keké. Tinha muita gente. Ah, o Keké, o Keké, é. O Keké mora lá. Hoje mora lá. Hoje mora lá, tá entendendo? Eu já não gostava tanto, porque eu não saía. Eu morei dois anos e, acho que foi dois anos, foi dois anos e meio lá. Eu só me lembrei de ter saído duas vezes. Eu não gostava muito, eu preferia vir todo final de semana pra cá. Quando eu morava lá também, eu preferia, Guanabara zão. Do final de semana eu vinha pra cá. Pegava o Guanabara. É, eu pegava o Transbrasiliano zão. A faculdade era do lado da Rodoviária. Eu todo sexta-feira eu sempre vinha. Aí já saía aqui? Aqui é a cidade boa, né? É que eu sempre gostei muito daqui. Pri Pri tem muita qualidade em relação às outras cidades que se vizinha. Não tirando o mérito das cidades que se vizinha, mas essa questão de você conhecer todo mundo, ter aquela tranquilidade, que hoje é relativo, mas ainda tem uma tranquilidade comparada a outras grandes cidades. Então, isso me fazia ter... Você tem aquele ciclo de amizade, aquela coisa toda. Então, eu não me familiarizei em Parnaíba. Aí eu não gostava de morar lá. Na verdade, era isso. Morava pra estudar e só? É, e só. Então, eu consegui. Chegou o ponto que eu disse eu vou ter que conseguir a transferência. Aí eu fui lutando pela transferência. Mas pra Teresina? Pra Teresina. Aí o que foi que eu fiz? Tu achava que Teresina ia melhorar o negócio? Tinha amigo lá. Tinha amigos, o ensino também. Na época, eu tentei a transferência pra uma faculdade particular, mas também a mais conceituada em Teresina, que era o Seuja. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma prova lá. Como eu tinha uma média muito boa de notas lá, porque começou a fazer estudar. Tu era até monitor, né? Eu fui monitor de direito constitucional lá durante um período. Direito constitucional? Ah, mano. Não, eu só fazia estudar. Então, era o que eu gostava mesmo de fazer, era isso. Eu não tinha outra atividade, eu não sei estudar. Então, lá eu não fazia uma academia, eu não fazia, eu jogava bola, eu saia de casa, eu saia do quarto. Então, eu me apegava, assistia televisão, ia estudar. Aí, quando eu vinha pra cá, eu não pegava em livro, mas durante a semana, eu cumpria toda a minha meta. Aqui chegava, andava de carro, carrejando. Eu ia pra todo lugar, ia jogar bola, ia brincar, já tinha botado um som legal no carro? Ah, isso aí é de ler, ler de novo, né? Tem? Quando foi assim, o primeiro? Era a paixão que eu tive. Quando eu ganhei o carro do Papagantar? Quando o carro do Papagantar botou logo. Botei um som nele, já botei um som nele. Eu lembro que a gente ficava na praça ali, aí compara um livro de motilha e nada de tu aparecer. Alguém dizia assim, negado? Ninguém ia chamar o Muriel, não, pelo amor de Deus. E era uma coisa também que tinha marcante, era eu passar as músicas, ainda hoje, cara, tu tá no lugar, aí tu faz isso aí no YouTube, é legal, diz, valeu, Muriel! É, ainda hoje, cara. Porque eu realmente, era difícil eu escutar a música toda. Ainda hoje, tu pegou no negócio. É que sempre eu pegava... Ah, meu marido, tá igual o Muriel. Eu ficava em Panaíba e aí eu ficava lá escutando as músicas que prestavam e fazia aquele pendrive só com música que eu gostava, que era a música do momento. Pendrive não era CD na época. Era CD, era CD. Não era CD. Aí eu pegava aquele e ficava passando, que eu digo, essa outra aqui é boa também demais. Vou passar lá com essa que ela tá terminando. Aí ficava naquela. Então, assim, o som sempre foi um hobby, né? Foi uma marca que eu tive na minha adolescência. Isso aí... Eu acredito muito que cada pessoa tem seu gosto e seu modo de viver. Tem pessoas que gostam de moto, tem pessoas que gostam de quadriciclo, tem pessoas que gostam de beber a noite toda, de passam dois, três dias sem nem em casa. Eu sempre gostei de som. Isso foi uma coisa que marcou a minha adolescência. As coisas vão mudando com o tempo, né? Lógico. Mas nunca deixei de ser amante do som automotivo. Isso aí eu não vou negar pra ninguém. Mas na época tu tinha assim... Porque... Vou fazer... Hoje, hoje tu teria um som no carro? Hoje eu não tenho. Não tenho. Eu não teria um paredão. Não teria um paredão. Hoje eu não queria mais. Mas por quê? É assim... Não tem onde usar. É um investimento muito alto pra você ficar ali parado e usar uma, duas vezes no ano. O transporte não é tão simples como as pessoas pensam. Porque um paredão aqui pesa muito. Então, qualquer manobra brusca que você faz, ele pode vir a puxar o teu carro e fazer o carro virar. Então, já passei por algumas situações desse tipo que vão acabando... A gente vai somando os fatores e acaba tendo... E o fator assim que era a maior reclamação que era as pessoas que reclamavam do barulho? Eu nunca tive problema com polícia, com justiça por causa de som. Porque eu sempre fui um cara muito respeitoso. Chegava uma autoridade policial dizendo, olha, tem uma denúncia que tem o som aqui. Eu achava o som de ligar e vir embora. Até porque eu não bebia. Às vezes a pessoa perde o controle, quer. Porque ele se excede no álcool. O álcool faz a pessoa mudar os hábitos, mudar o jeito, a forma de falar. Ouça eu sei como é. Tem uns que ficam ricos, outros ficam pobres, outros ficam bonitos, outros ficam feios. Então, assim, cada pessoa tem uma reação diferente quando o álcool entra no corpo. Eu não bebia. Então, se chegava uma pessoa dizendo, olha, baixa o som que está incomodando. Eu baixava. Agora tu sabe que eu já corri para quebrar teu som. Não, sabe não. Mas foi só lá na molecada, não ia não. Lá na bebê. Eu estava lá na bebê. Eu não me lembro quem foi o convidado que falou aqui e conta essa história. Ele contou a história e eu disse, eu estava. Teve um show de rock. Aí a gente estava lá. Quem estava? O Ailton. O Ailton pegou o microfone. Primeiro o Ailton disse assim, quem é que gosta do rock aí? Tudo bem. Quem é que curte metálica aí? Tudo bem. Quem é que é filho do capeta? Tudo bem. Não. Aí eu sei que teve uma hora que ele disse, bora lá fora quebrar o som do Muriel, que o Muriel está botando forró lá fora. Aí eu saí correndo. Bora quebrar. Paulo, subi em cima do Muracim, botei minha cabeça aí. Estava um amigo meu, não? O Paulinho, se sentou lá. Mas tu vai mesmo? Foi o Willis. Foi o Willis, não foi? Eu não vou nada, vou só olhar aqui e se o Muriel Raio fazer alguma coisa. Mas ninguém foi, acabou no índio, não deu confiança. Mas botou lá, estava o show de rock truando lá dentro. Toda festa que tinha, toda festa que tinha na ABB, não só festa, mas muitos eventos aqui é que as pessoas, eu acho que tem a memória curta, mas muitos eventos aqui iam me pedir som para fazer o evento. Seja ele é evento público, se ele é evento privado, quantos eventos aqui, carreata de jogo de futebol, do Brasil, da Copa, do Flamengo, que eu sou flamenguista, eventos, que eu, que a primeira perigueira que teve aqui, eu que, que dei o paledão, foi. A primeira perigueira que deu o paledão, foi. Eu pensei que tu tinha a briga do Willikens, Eu não tenho briga com ninguém, na verdade, eu não tenho briga com ninguém, quero. Eu não tenho briga com ninguém, eu respeito as pessoas, eu às vezes sou muito desrespeitado, mas eu não revido, eu não revido, sabe por quê? Porque a agressão, só existe a briga quando dois querem. Se você vier me agredir, eu só vou brigar com você, se eu quiser, eu viro as costas, eu faço de conta que eu não estou vendo, que não estou ouvindo, é isso que eu faço. E deixo o tempo se encarregar de mostrar quem é quem. Isso é o que eu faço com as pessoas, até porque quem entra na vida pública, como eu entrei, a gente pode fazer mil benfeitorias, mas vai ter uma pessoa, eu vou dar um exemplo, um exemplo claro, às vezes se eu der um copo desse aqui para você, e você está aparecendo aquele copo, vai ter uma terceira pessoa que vai dizer assim, olha que está dando o copo ali, mas é só para ganhar o voto. Ele não sabe, ele quer julgar o que está se passando no coração da gente. O cara não sabe se talvez esteja trocando um botijão, não sabe, não sabe de nada, então assim, isso vai ser socialmente falando com todo mundo, nós somos julgados 24 horas, independente de qualquer atitude que a gente faça. Eu nunca tive problema com nenhum tipo de evento aqui em Piripiri com relação a sombra, pelo contrário, todos eu apoiava, eu patrocinava, sempre eles me pediam, quantas serestas eu não fiz no interior, os caras tocando meu paredão, fiz várias, as pessoas chegavam e diziam, Murão, traz teu som, o que eu faço? Chegava lá, o pessoal tratava a gente como rei. Porque naquele tempo, banhos em açude, quantas eu fui para açude da Baixa fazer evento lá, fui para aquela ponte do Vidinha ali fazer seresta lá. Falando em seresta, o que você acha da proibição? Eu acho que prejudica muito os músicos, todo mundo precisa viver, não só os músicos, mas quando se proíbe uma seresta, é um grupo de pessoas no entorno daquela seresta que acaba sendo prejudicada. tem o barraqueiro, tem o garçom, tem o segurança, tem o dono do bar, tem o dono do clube, tem... É um dia, né, cara? Eu acho assim, a minha opinião, eu não escondo, eu acredito que isso, isso eu sempre fui em várias reuniões, quando fui vice-prefeita, e sempre defendi, nunca me escondi disso. Eu acredito que existe tudo na vida, existe um bom senso e um meio termo. se a gente for cumprir tudo que tem na lei, a gente não sai nem de casa, porque aqui em Piripiri, quem é que bota assim de segurança? Eu. Coloca. Eu boto quem faz barulho no carro, bim, bim, bim. Aí quando chega bem aqui no Chico Jove, bota. Então assim, eu acho que do jeito que a gente precisa sobreviver, os músicos também precisam sobreviver, os barraqueiros, aquele que vende o cachorro quente, o segurança. Teve diálogo assim, né? Tivemos várias tratativas, né? Na verdade, Com a promotoria? Com o Ministério Público, com os próprios músicos, né? E ficou até encaminhado. Foi flexibilizado muita coisa com relação aos clubes, até porque, quando você vem pra dentro da cidade, pra zona urbana, os clubes tem uma estrutura muito boa. Você vai pra um clube, a título de exemplo, não tô fazendo propaganda de nenhum, mas hoje aqui é o Cangaço e a ABB. São dois clubes que tem banheiros, que tem saída de emergência, que tem uma série de fatores que o Corpo de Bombeiros exige. Mas quando você vai pra zona rural, tem gente que vive de uma festa que ele faz num ano. Aí ele não vai conseguir fazer toda aquela estrutura exigida pelo Corpo de Bombeiros. Entendeu? A gente sabe que é uma condição permissiva pra que ele possa trabalhar. Somos sabedores. Mas tem clubes que nem muro não tem. Nem muro não tem. Aí fica difícil. Porque a pessoa que já tem uma festa tradicional, fazia ano a ano. Se o cara, como é que ele vai gastar 10 mil reais, 20 mil reais no clube, se ele não tem condição de companheiro, um transporte pra andar de exemplo, mal consegue sobreviver. Então é uma situação que não é fácil, né? Se lidar... E tu falou um negócio aí, cara, que eu já até falei aqui, mas vou repetir. Porque eu moro perto da ABB, bem atrás. É bem onde o som vaza, assim. Às vezes eu compro uma cervejinha sem álcool, que eu fico sentado ali escutando como é que tá dentro. E teve uma festa no final do ano, cara, que minha filha tava meio gripada e eu disse, ficou bonito pra chover. Eu disse, tomara que chova, esse negócio estraga nessa festa. E nisso eu tive que ir na casa do meu irmão, que é na avenida, e eu passei em frente e, cara, barraqueiro, sabe, de estacionamento, segurança. Eu disse, cara, eu sou muito idiota mesmo. Eu sou... É um egoísmo chamado, a gente só pensa na gente às vezes. Mas é uma corrente. Eu sempre digo que a vida é uma corrente. Porque, assim, vamos ser sinceros, essa briga da Celeste foi do Antônio Valdo. O Antônio Valdo... Ele proibiu, que não é ilegal, diga-se de passagem, ele tá proibindo em eventos, em espaço público, aberto. Não é proibido. Ilegalmente falando, ele tá correto. Ele tá correto. Só que acredito que tudo na vida tem um bom senso. Meio termo. Meio termo, pra que também não se perjudique um grupo de pessoas, um grupo de pessoas trabalhadoras. Eles tão tendo que correr nas cidades. E aí chegou junto com a Covid, pronto. Aí já estavam sofrendo isso. E aí agora juntou com a Covid. Só que já tava acontecendo muitas festas, né? Muitos clubes foram legalizados. Isso antes da pandemia. Falando antes da pandemia. Muitos clubes foram legalizados. Tinha lá no BNB, não tinha o Paredão de São Lá. Já tava tendo festa. Quando fala do Paredão, o Paredão realmente nós não tínhamos espaço. Eu tentei quando vereador ainda que tivesse um espaço pra que a gente pudesse. Dialoguei várias vezes, tentando sensibilizar pra que aquilo fosse chegado o meu termo, um local afastado e tudo. Nunca foi conseguido, porque o promotor exigiu que tivesse isolamento acústico. e aí eu já, nesse ponto aí, não teria como viabilidade financeira. Não teria como fazer um negócio desse. Porque você fazer um estudo, um local fechado pra caber carros e carros de som que fosse com isolamento acústico e seria inviável. Então, eu praticamente deixei de mão. O tempo foi se encarregando. Hoje a gente não tem mais nem tanto essa prática. Mas quando chega nas campanhas eleitorais, são muito usados, né? São. Muito usados, né? Aí me lembro também de outra polêmica que foi com as lanchas do Caldeiro. Que tu também estava no meio. Não, nessa época eu não estava. A polêmica das lanchas na época foi uma briga grande do doutor Nivaldo com alguns proprietários de lanche que acabou se rivalizando. Ah, eu pensei que tu tinha uma lanchas na época. Não, na época eu não tinha não. Se rivalizando com um empresário, uma pessoa, filho de Piripiri, mas que mora fora, né? E isso foi para as vias judiciais. Conseguiu novamente retomar a navegabilidade de lanches que veio usar a quarta no Caldeirão. Até porque isso fomenta o turismo. A gente tem que sempre balancear. Eu acredito muito no, como eu acabei de falar, no bom senso. A navegabilidade do açude, ali, o turismo, ele fomenta muita coisa na cidade. E o Caldeirão, para quem é de Piripiri, pode até parecer já uma mesmice. Mas não é. Nós temos a, eu sempre digo, a maior riqueza, respeitando a riqueza que tem nas outras cidades, as qualidades, as grandes belezas que tem. mas não tem nenhum igual o nosso açude do Caldeirão. Tem gente que vem do Ceará, que vem de São Paulo, que fica encantado, maravilhado no Caldeirão. O Caldeirão tem o peixe, o Caldeirão tem o milho, tem o feijão, tem a melancia, tem tudo o que você quiser ali. Na época de agora que está tendo o sangrador. Aí você chega a ter um sangrador onde tem uma movimentação muito grande. Então, assim, foi conseguido novamente, aí eu adquiri, mas foi depois essa questão. Na época não tinha ainda. Eu adquiri uma lancha. Quando tu falou legalmente foi liberado, onde foi? Em que instância? Tu sabe? Foi, salvo me engano, salvo me engano, foi com o HC no Tribunal de Justiça. Eu não sei direito, eu não posso estar até me equivocando. Então, hoje está liberado. Liberado, a marinha frequentemente vem piripiri as próprias pessoas que usam o zeio aquático. Eu poderia dizer que sem sombra de dúvidas que 90% tem habilitação é legalizado e os que não são legalizados é porque adquiriram o seu veículo aquático agora estão legalizando e isso é que é o mais importante é tentar respeitar as normas que a marinha exige. E na água as motos são como jet skis. Jet skis. E a lancha são como os carros. São como os carros. Então, assim, lógico que sempre tem problema porque o caldeirão não é usado diga-se de passagem só por quem é de piripiri. Tem muitos veículos aquáticos de outra cidade. O caldeirão acho que é um dos primeiros convidados que toca nesse ponto e todo tio meu ou gente de fora que chega o professor da USP que olha lá e diz cara, vocês vêm todo dia aqui aí eu explico não, cara é igual praia quando tu mora numa cidade de praia os primeiros dias tu vem mas aí depois tu vem menos mas tu falou de forma mental vai ter uma festa no caldeirão vai ter gente no caldeirão a loja de roupa vende mais eu vendo combustível tu vende combustível entendeu é isso, cara é uma corrente o comércio é uma corrente você vê o caldeirão tem uma beleza natural não precisa você decorar o caldeirão aí eu vou fazer um evento no caldeirão eu vou fazer novamente alusão a vários eventos que tem lá existem eventos de ciclismo lá que foram realizados que até vem ciclistas de outros estados existe evento luau se tu se lembrar o nome pode falar tem eventos dos canoeiros todo ano ali quem chega ali fica maravilhado fica impressionado com a riqueza que nós temos aqui e essa riqueza eu sempre até brinco com meus amigos que eu dizia o seguinte rapaz eu acho que quando eu estiver na minha velhice eu vou querer morar no caldeirão porque é perto da cidade você tem o peixe você tem o camarão você tem a melancia você tem tudo dali ali na sua porta você tem uma água para você banhar se você quiser pescar você vai pescar se você quiser andar hoje com o transporte você está na cidade rápido não está é tudo asfaltado bota só um posto ali no meio de tudo está ruim o rama agora não está bom mais não ah mas tu falou de eu vou ter que me lembrei dessa polêmica aqui acho que o Antônio Mendes não sei se foi no Facebook falou foi no Facebook falou sobre alguns motoristas que chama piloto de jet ski o que é foi teve um incidente no caldeirão realmente há alguns excessos como em todo lugar né cara se você vê de moto você vê as pessoas andando com excesso de velocidade na via morrendo aí você vê pessoas andando com uma velocidade que não é adequada com a via então isso também acontece não vou dizer e sei que pode dizer que não acontece também dentro do açude a gente tem do WhatsApp inclusive a gente chama muita atenção para que isso não ocorra mas acontece como eu acabei de falar nós estamos até vigilantes nesse ponto existem muitas pessoas que vem de fora aham brincar com seu veículo aquático e tudo isso acaba resvalando na gente que é da cidade ah entendi porque mistura tudo como se fosse como fosse todo mundo de piripiri porque piripiri eu acho que ele possui acho que em torno de 30 veículos aquáticos ou mais porque é igual quando é aquela propaganda que eu citei aqui brincando de na água as motos são como jet skis então não pode beber também não pode beber inclusive a gente estava fazendo teste de bafômetro agora então a Semana Marinha estava aí fazendo teste de bafômetro nas pessoas tu está tranquilo tu não bebe é tranquilo demais eu pode fazer toda vez tu sempre foi o motorista da rodada sempre nas viagens sempre sou o que dirijo e o passador de música eu nem bebo e o mesmo dia depois eu não dormo não eu não trabalho mais para dormir mas vamos voltar para a cronologia aí tu conseguiu a transferência para a Terezinha melhorou lá na capital? melhorou demais a Terezinha é a capital você tinha outros locais para sair eu tinha um círculo de amizade maior tinha pessoa na faculdade que eram São Piripiri que eram piripirenses outros amigos já conheciam de lá mesmo e isso foi para mim um salto muito grande na minha vida ter saído até a questão mesmo de estudo também mas na cabeça você já pensava em terminar e voltar mesmo? eu pensava em terminar meu sonho era ser policial eu tinha um sonho eu vim na maratona de estudo boa eu tirei do nono período para frente para estar para concurso eu digo agora eu vou fazer concurso que eu tenho um sonho de ser policial eu sempre tive isso na minha cabeça me interessava eu ser policial para baixar o som da galera me interessava qual polícia fosse eu queria ser policial ainda nisso era um sonho que eu tinha eu achava muito mais tem aquelas coisas de criança quando você vê um policial eu queria ser policial e aí eu me formei e a minha família dizia assim será que tu vai passar na OAB eu tinha uma pressão muito grande aquele tempo a OAB era era muito diferente até se você passasse na primeira fase e não passasse na segunda você voltava do zero de novo a hoje não é mais assim não? a hoje não é mais assim você passou na primeira fase e não passou na segunda a primeira a primeira vez a primeira fase tem uma vez para fazer de novo tem uma vez para repetir de novo então assim eu tinha uma pressão familiar muito grande rapaz se ajudar um amigo meu lá bacana sofreu não foi já? tu lembra um amigo nosso que sofreu? não era fácil não vou dizer eu não vou dizer que eu passei eu passei na primeira vez que eu fiz mas não vou ser hipócrita dizer que era fácil não era fácil era uma questão um exame eu acredito até que todos os cursos deveriam ter quando eu me formei eu tinha uma pressão familiar muito grande para quê? passar na UAB se não passar na UAB de primeira não faz a segunda não aí você imagina você fazer uma prova com psicológico desse jeito eles ajudaram então ajudaram demais psicológico desse jeito se não passar na primeira você não faz mais a segunda estou com o apoio da minha família aí eu fui para a prova eu estava estampando para concurso mas concurso é uma coisa prova da UAB é outra eu fazia cursinho preparatório e a gente estava em casa aí fui fazer a prova da UAB o mais interessante é quando eu fui conferir a prova eu fui conferir escondido com medo com medo se eu não passar eu vou esconder eu vou me trancar em outro lugar vou passar uns dois dias sem mim aqui esse é o jeito e aí eu fui conferir tu estava em casa estava em casa eram 100 questões eu conferi as primeiras 50 eu estava bacana vou passar das 50 para 100 eu pulei uma questão e as questões tudo dando errado eu digo me lasquei me lasquei me lasquei e eu trancado dentro do quarto eu tinha ido para a mãe que ia só banhar a mamãe batendo na porra tu não está passando mal não não mas estou bem eu passei quando eu cheguei na última folha que eu vi que eu tinha pulado na questão de gay me deu uma chance voltei quando eu conferi que eu passei ah tu pulou uma questão na conferência na conferência lá em casa ou se você pula na passagem mas aí quando eu passei beleza na primeira fase agora eu passei e aí na segunda fase eu fui tão tranquilo que eu nem tinha estudado a segunda é uma peça na segunda eram quatro questões subjetivas e uma peça eu fechei a prova graças a Deus eu fiz 78 pontos na primeira fase de 100 e a outra eu fechei com 10 a prova não errei nada graças a Deus então sim porque eu estava focado para concurso aí eu decidi entrar nesse mundo difícil da política ah vamos vamos agora então eu ia te perguntar o porquê como foi rapaz foi assim o calé não foi uma decisão na época tomada por mim mas pelo meu pai tu tinha quantos anos? tinha 22 anos o cara chega aqui ei vem cá vamos ser candidato a vereador aí meu pai me deu uma pressão tinha uns amigos que diziam rapaz o mulher tem muita amizade o mulher tem muita gente que gosta dele eu me lembro demais tinha um cara popular mesmo o cara trabalha até para um vereador se o teu menino for cantar eu saio do cara para votar nele aí isso começou a empolgar o papai e começou a ser história de eu ser político e teu pai queria que tu fosse vereador tem um motivo assim específico? rapaz mais de 30 anos morando aqui eu vou ser sincero e falar uma coisa aqui que até pode desagradar alguns dava um título cidadão para todo mundo meu pai gerando emprego gerando renda ajudando ajudando uma necessidade ele nunca teve um título cidadão peripriense e ele se sentia até um pouco desperstigiado por conta disso ele disse rapaz eu quero ser candidato que era para mostrar que a gente tinha muita amizade que a gente tinha respeito que a gente tinha trabalho vocês sempre tiveram ação social lembro tem mais de 20 anos conta aí para a gente na verdade aquilo foi uma promessa como meu pai perdeu um filho ele pediu a Deus que Deus desse um filho para ele todo ano ele ganhasse porque ele dividia com quem precisava e aí foi dando o primeiro ano que ele deu uma bonequinha quando eu nasci aí ele foi todo ano ajudando ajudando aquilo foi crescendo crescendo numa proporção que ali nunca teve um real de recurso público ali nunca teve um real de patrocínio de ninguém o que a gente fazia nós éramos toda a vida fomos instrumento de Deus meu pai me deu uma lição um dia ele me deu várias lições na vida ele dizia o seguinte eu doi para ele trocar meu carro eu ainda novo naquela época dos sons e eu dizia pai eu disse uma coisa eu almoçando com ele pai pai você vai gastar um dinheiro monstro esse ano a pai gastou a metade a metade você pega ele troca meu carro ele parou de comer aqui e disse meu filho todos nós viemos na terra com a missão a missão do seu pai é ajudar quem precisa você é novo ainda procura descobrir qual é a sua missão isso me tocou muito e naquele momento eu estava sendo egoísta momento de jovem daquela coisa eu aprendi muita lição com meu pai ele sempre foi um homem de me dizer muitos ensinamentos ele dizia ele mesmo sem ter nada ele dizia assim meu filho você quer saber o segredo do do sucesso parte de duas coisas eu digo qual é a pai ele diz respeite pai e mãe e seja honesto se você começar a caminhar por esse caminho você vai conseguir vencer na vida então foi bem família né eu sou bem família eu gosto muito tudo na vida que a gente tem a família é a família da gente e aí fui entrar nesse mundo e eu ficava me perguntar meu Deus como é que eu vou chegar e se tu formou tu estava formado e com a B já e com a B já inclusive foi no ano da minha formatura minha formatura foi em janeiro salvo me engano no mesmo ano era eleição foi no ano seguinte não no mesmo ano mesmo ano era de eleição eu já fui para uma campanha aí imagina imagina 2006 acho que foi 2004 2004 peraí 2020 não foi 2007 2007 2007 acho que foi 2007 que eu formei foi 2006 ou foi 2007 então foi 2008 a eleição foi 2008 então foi 2007 ou foi 2008 é a eleição de 2008 2008 anticopo não 2006 que anticopo não acho que foi 2006 foi 2006 foi 2006 eu estou aqui foi 2006 2006 ou foi 2007 foi um desses dois anos não é 2006 certeza porque eleição eleição não mas para governador vereador foi 2008 2008 deixa eu te explicar toda eleição para governador é anticopa 2006 foi anticopa aí passa um ano 2007 sem eleição e 2008 é eleição entendeu aí eu ficava foi justamente no mandato dele no mandato que era que estava passando do Odival para o doutor Luiz eu fui na primeira eleição eu muito novo né eu dizia meu Deus eu tenho muita amizade mas deu para botar um bocado de carro de som na rua deu aí eu dizia assim rapaz como é que eu vou chegar nos bairros me apresentar eu tinha muito conhecimento com as pessoas por causa das sextas né mas eu não tinha um conhecimento vasto de toda a cidade para me para me credenciar como um pretenso candidato a vereador que é uma eleição que diga esses passagens muito difíceis muito disputada porque são muitos candidatos você está batendo a porta de um aqui tem um vereador saindo da casa até brincar dizendo isso porque são muitos candidatos a vereador e bons nomes tem muitos bons nomes também e aí e já tem aqueles caras que votam eu peguei muita pancada ah esse aí não tem voto de nada não eu chegava em bar os caras queriam apostar eu nunca fui gostei de apostar assim vamos apostar aqui como na época eu me lembro demais quem dava e todo mundo aqui era o Paco Paco vamos apostar com o Paco Paco da IT eu disse tá o Paco Paco tem mandato eu estou começando agora só que eu fui um boom eu explodi caí na graça das pessoas muita gente quando se volta para o som eu tenho um fato interessante que há coisas que acontecem que marcam a vida da gente e por conta do som tive muito apoio popular de jovens mas existiam muitas famílias que deixavam de votar em mim por causa disso tem um fato um grande amigo meu o Ednardo Pinto toda vida foi o contador da gente aí eu fui pedir o voto dele aí ele foi honesto ele disse não ele vai escutar o programa com certeza ele era teu contador e disse não eu fui pedir o voto dele esse voto não eu disse mas por que era e nada ele disse não porque tu vai bagunçar a cidade com o som toda esquina aí tem um carro de som eu digo eu não vou não ele nada é gente boa eu não vou não mas eu vou lhe mostrar aí pronto passou mostrei provei pra ele desde então ficou me apoiando porque eu era uma pessoa muito boa formador de opinião muito amigo meu porque eu tinha que mudar isso eu tinha que mudar isso na cabeça de algumas pessoas e fui eleito eu tinha muitas ideias né Carlinho a política é o seguinte quem tá de fora pensa de um jeito mas na dentro é muito diferente é um mundo totalmente diferente quem pensa que tá aqui fora às vezes você tem uma ideia interessante e que é que aquilo vigore na cidade seja pra beneficiar a classe A classe B classe C e há pessoas que estão lá dentro que votam contra que fazem de tudo pra que aquilo não possa sair do papel pra não pra não crescer aquela pessoa politicamente e não pensa na cidade ah entendi então isso acontece muito ainda bem que hoje tá sendo transmitida exceções muita coisa tá saindo realmente dentro das quatro paredes pra que a população possa ver realmente quem votou porque quanto mais transparência o voto é muito importante mais democracia as pessoas às vezes que não dão valor a arma que tem na mão que é o voto e a política eu não vou dizer que eu não gostava da política eu gosto da política eu não gosto da politicagem é dessas artimanhas que são feitas nos corredores essas traições essas decepções essas promessas não é que eu fui político que eu andava prometendo o mundo de fundo céu e a terra não isso acontece muito na política e acaba que deixando a gente decepcionado não em ser político eu tenho a maior gratidão do mundo imagina aí você com 22 23 anos ser vereador o mais votado aí a gente perguntar tu ganhou ou não ganhou do Paco Paco? ganhei se eu não me engano se eu não me engano foram 400 votos de maioria que eu dei acima dele na época eu tive 2.244 votos na primeira eleição aí o pessoal dizia que eu não ia mais reeleito eu fui para a reeleição eu tirei 2.477 aumentou aumentei a votação ainda em relação à eleição passada apresentei muitas leis interessantes leis que realmente estão só no papel eu vou dar um exemplo de uma aqui que eu fico muito triste porque algumas leis que a gente passa a vigorar foram sancionadas ao prefeito pela Câmara pô você chega numa escola hoje você pergunta sabe quem foi Adesso Alfeira? não sabe quem foi o padre Freita? não sabe quem? nenhum aluno sabe e eu instituí a lei que obriga o município a ter como matéria optativa a história de Piripiri na grade curricular de ensino isso é muito massa era para estar vigorando era para estar efetivamente funcionando entendeu? lei da minha entrada estudante essa questão eu estou falando de leis eu fui um dos caras que mais propus lei na Câmara infelizmente muitas delas não há um respeito que passaram são aprovadas são leis sancionadas no município Piripiri não sabia dessa cara essa lei é minha de autoria minha foi sancionada pelo prefeito na época eu comuniquei pedi a educação que cumprisse a lei infelizmente fica só no papel mas imagina isso você tem um filho e eles dão desculpa de optativo vão optar você tem um filho você tem um filho aí você tem o prazer de ver seu filho falando sobre a história da sua cidade que você nasceu isso cria vínculos cria vínculos às vezes você chega na faculdade o professor da faculdade sabe mais da tua cidade do que o próprio aluno sabe mais do que o próprio aluno eu criei até pra entender se chega numa praça eu criei essa lei pensando sabe em quem eu me espelhava muito eu tinha um carinho uma admiração eterno meu carinho minha indicação eu era pessoa que era presente foi a pessoa que me apadriou na Calpe e a pessoa que mais na minha visão respeitando a todos os historiadores tu é da Calpe sou da Calpe cadeira 32 respeitando os demais historiadores as pessoas 32 é o que no jogo do bicho pesquisa aí não o patrão o patrão o José Pires Rebelo era uma cadeira política ele foi deputado federal foi senador que massa é porque cada pessoa tem uma cadeira lá tem uma área tem um que é é artes tem outro que é literatura tem outro que é política cadeira política então eu tenho essa cadeira política lá com muito orgulho que massa agradeço eternamente a saudosa professora Clare até porque a Clare era uma pessoa que a Clare estaria nesse livro da história de Piripiri com certeza a Clare foi uma das escritoras que mais falou sobre Piripiri quando você pega e lê um livro da Clare ela se debruçava sobre a história de Piripiri imagina aí você pega no livro da professora Clare e bota nos alunos para ler para mostrar como Piripiri começou quem é fulano ah por que minha rua toda minha rua então isso por que que é o nome da minha que tá Joaquim Canuto no seu lado de lá quem é a pessoa fala não é praça Joaquim Canuto que é Joaquim Canuto ah por que que é Praça das Almas exato por que que aquela praça é nome Praça das Almas muita gente não sabe aí a pessoa tem que sabe nem por que que o nome é Piripiri mas você sabe por que que é das almas das almas é porque era um cemitério lá mas você sabe por que também o cemitério ali não porque eu não sei que era um cemitério segundo a história diz que ali era o cemitério das pessoas que se suicidavam e na época os padres não aceitavam enterrar no mesmo cemitério ah isso o que alguns historiadores já me disseram que eu tive a curiosidade de procurar saber então assim isso que era pra estar no livro que era pra estar ministrando debatendo imagina em todo nós deveríamos saber dessas histórias de nossa cidade tá entendendo então assim eu fico muito decepcionado como ler isso como essa a minha atrás dos estudantes e vários eventos aqui na cidade onde não é o que aconteceu o que aconteceu sabe o que foi foi duplicado o valor assim a entrada era 40 aí foi tu que fez agora eu tô sabendo tô te agradecendo por ela fez a lei os estudantes do professor também pois é porque o professor eu entrei com alguns o professor também e o que fizeram aqui foi duplicar o valor da entrada aí dizia assim meia pra todos ó no meu primeiro mandato eu fiz um trabalho na câmara gratuito que a câmara na época não tinha assessoria jurídica e eu fiz parte da comissão que reelaborou todo o regimento interno da câmara eu passei quase 5 meses debruçando reelaborando o regimento interno na época isso totalmente gratuito trabalho voluntário eu e mais dois colegas vereadores da época íamos quase todo dia pra câmara fazer isso a troco de que? a troco de deixar o nosso delegado de trabalho que muitas pessoas não sabem é toda a lei que rege o trabalho é relativo como eu sou advogado isso aí acabava favorecendo ajudando muito na elaboração desse sistema tinha um opositor assim ferrênio lá alguém no meu primeiro mandato eu fui eleito situação e aí tive o distanciamento do prefeito na época o prefeito não me tratou bem e aí doutor Luiz foi doutor Luiz fiquei sendo opositor fiquei sendo opositor e na época tinha oposição sempre a situação sempre tem maior quantidade a quantidade de vereador da situação sempre é maior mas eu travei muitos embates ferrenhos muitos acalorados mesmo que se fosse hoje estaria no youtube acalorado com certeza estaria no youtube muito acalorado mesmo até porque como eu era relator da CCJ que ainda aparecia na comissão de constituição de justiça era eu eu que dizia se o projeto era constitucional ou não e isso deixava muitos vereadores satisfeitos achando que eu estava querendo boicotar o que era dele e tinha até leis interessantes com quem era que tu trava eu lembro de uma lei a título de exemplo que eu tive um embate grande com ele com ele quem com ele na época o Douglas era suplente o predilê dele era altamente interessante porque é que ele apresentou um predilê na câmara onde o cara que comprasse uma moto a concessionária era obrigada a vender a moto com o capacete interessante eu não vou dizer que não fosse interessante mas com custo para quem? não para o comprador só que é inconstitucional a compra casada casada você não pode fazer esse tipo de venda até porque o próprio pódio trans brasileiro diz que o capacete é o item obrigatório porém acessório já o sítio de segurança é o item obrigatório porém já é embutido no carro então você não é obrigado a comprar a moto com capacete dependendo da inconstitucionalidade aí isso foi ligações para o Ministério Público para debater sobre o parecer eu tive muito embate com o Renault na época eu tive muito embate com o Renault o Renault teve uma época que ele ficou quase como como o vereador sozinho de oposição já mudando já a legatura e aí eu estava com situação fui colocado como líder da situação e eu tive muitos embates com o Renault eu tive embates com o Valdir o Valdivielso tive embates de projetos até mesmo sendo do mesmo lado político mas sobre projetos com a própria Jove que hoje é prefeita mas que tudo ficava dentro do trabalho relativo a gente não vinha para aquele campo do ataque pessoal era um ataque do trabalho legislativo porque eu sempre dizia eu sempre digo o seguinte o mal da política de uma cidade do interior é você querer atingir a família do político é você querer atingir a vida pessoal e não trabalhar sobre a questão pública o que eu vou querer saber se o Quero é prefeito de Piripiri se o Quero está bebendo a cerveja dele é um direito dele eu vou criticar o que eu quero e hoje todo mundo usa as redes sociais todo mundo é juiz carrasco você vê que muitas pessoas hoje entram em depressão até cometem suicídio por conta da internet hoje porque fica lá muita gente batendo criticando onde a pessoa às vezes não está vendo a situação você é um nome doce no Facebook sempre fui cara como eu perguntei o maior opositor eu tenho que te perguntar quem que tu admirava assim no trabalho como vereador ou outro vereador que tu admirava nós tínhamos bons vereadores lá o Domingão o Luiz Pereira na época eles eram bem combativos procuravam ser assíduos o próprio Ito Júnior era um grande amigo que eu tinha na época era o presidente da Câmara eu me dava muito bem com ele o Paco enfim vários vereadores cada um tinha a sua forma de trabalhar a gente não podia dizer que existia um melhor um pior às vezes um entendia mais da saúde outro entendia mais da educação então isso acabava sendo um misto eu acho que a essência de um vereador é entender de leis ou entender de uma área específica representar uma área específica na população hoje está muito vago esse sentimento de dizer o que é realmente como é que um vereador vai se eleger você vê que o poderio econômico ele tem dominado as eleições não só em Piripiri mas no mundo como um todo tá entendendo e isso que eu acho assim que o sistema em si como um todo deveria ser mudado porque se você eu não acredito que você vai gastar numa eleição de vereador uma cifra alta de dinheiro pra ganhar só o salário de vereador você vai querer exigir do perfeito isso aquilo outro benéfico esse pessoal e quem acaba perdendo com isso é a população eu acredito muito que ser vereador é muito importante pra nossa cidade mas desde que você tenha um foco que é o bem público que é o bem coletivo a coletividade esteja acima do interesse pessoal se você tiver com esse sentimento você vai ser um bom vereador agora infelizmente a gente não vê muito isso de fato e na realidade eu mesmo fui muito combatido eu fazia muita fiscalização às vezes chegava assim chegava de repente isso era a veia policial que tu queria ser agora eu vou fiscalizar eu fiz isso aí demais só que lógico de outra forma bem mais bem mais tímida mas a gente ia quando a gente recebia uma denúncia ia visitar uma escola ia visitar o hospital eu me lembro que no hospital eu fui barrado de entrar lá foi? como foi isso? fui barrado tu nem nasceu aqui tu foi nascer em Pedro Segundo um popular me denunciou que a lavanderia a máquina de lavar estava quebrada existe todo um protocolo sanitário que você não pode lavar manualmente a roupa de hospital tem que ser todo um processo químico e estender no sol você não pode por conta das bactérias não pode nem estender no sol aí eu não pode não aí eu fui lá chegou lá não sei quem foi que falou eu já estava dito lá que eu não podia entrar dejeitinho não na época isso aí foi começo de eu tive dois episódios lá foi esse aí eu chamei a diretora para a câmara para a audiência foi para a audiência eu fui chamei tu fala chamar mas é um convocar é um convocar audiência aí outra vez eu vinha estava jogando bola no Caldeirão caiu um pai do jogador desacordado e aí eu vinha trazendo ele desacordado no Caldeirão o filho e eu cheguei na porta do hospital e o cara disse que não deixava eu abrir e entrar não porque eu estava short de jogador tinha que botar a calça e eu com o cara desacordado no prato e aí o filho dele aí foi um aoê mas abriram tu acha que isso aí já era pelo teu nome doce isso aí é questão política é partidarismo você vê hoje em dia a política é tão assim se você é de um lado político em nossa cidade e você tomar café com o outro lado no outro dia da espada da cidade ah o Kerlin está do outro lado o Kerlin está do outro lado o Kerlin mesmo o cara tendo sido fiel a vida toda pulou 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 eu tenho um sonho cara eu tenho um sonho de ser anunciado meu pulo no comício no comício o cara fala pulando acabou de pular Kerlo Andrade acabou de pular eu sempre tive amizade que é meu sonho eu sempre tive amizade com todos eles todos os políticos graças a Deus uma coisa que eu conquistei foi a amizade deles independente de partido A, B ou C mas sempre foi um cara muito coerente que mesmo pegando pancada toda hora do sistema público do grupo político que eu fazia mas eu sempre estava lá sendo um soldado indo para a guerra batalhando e lutando com os meus ideais tu falou antes aí da politicagem suja de traições qual foi quando foi que tu foi traído isso aí existe muito existe muita gente a gente tem quando a gente tem o pensamento a gente tem sonhos eu acho que todos nós desde criança nós temos sonhos e não se paga para sonhar você pode sonhar pequeno sonha grande o sonho é o mesmo eu sempre tive sonhos na política eu dizia ah eu vou ser secretário eu tinha uma vontade de ser secretário das setas das setas? era porque eu via aquele trabalho com seu papai nas sextas nos peixes eu vou fazer casamento comunitário eu vou fazer evento nos bairros meu pensamento a ideologia da gente eu vou dar todo peixe na semana santa agora de forma como secretários pelas setas chegaram a te prometer? chegaram 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 promessa tinha muita primeiro como eleição de vereador e minha promessa era ser presidente da câmara a primeira a primeira lá eu quebrei o protocolo da história de Piripiri eu entrei na história como quebraram no caso como a quebra do protocolo que existia na câmara de Piripiri o mais votado era o presidente era o presidente não era uma lei era uma questão não existe lei é igual aquela história de indicar coisa tripla que não tem uma lei mas existe uma tradição eu fui mais votado e na época fui pra uma reunião onde não é pediram pra me abrir mão que no segundo biene seria eu eu tava entrando recém chegado na política e pensando no grupo no todo que eu fazia parte eu pensei que era uma irmandade na verdade gente novo teu pai não era político pra te dar nunca foi político nunca as lições da política e aí fui em troca de ser mais uma vez um soldado do grupo abri mão eu entrei pra história política várias coisas e isso aqui eu tô falando eu sei que muita gente vai assistir e vai ficar registrado eu nunca empreguei parente em prefeitura eu nunca vendi pra prefeitura eu nunca fui presidente da câmara tu nunca vendeu um litro de gasolina e nunca fui secretário isso aqui tá registrado podem que tiver aí uma nomeação de uma irmã de um parente do Muriel de alguma venda pode publicar pode publicar eu faço o desafio a qualquer gestão não tô falando só dessa gestão não não tô falando só da gestão agora gestões passadas também hoje tu pertence a que grupo nunca fui hoje eu tô neutro politicamente hoje eu tô neutro politicamente sempre fui desde quando meu pai chegou em Piripiri acompanhei o grupo não votava na época era criança mas desde que eu me entendi por gente votei e continuo admirando e respeitando o doutor Luiz Menezes eu não vou mudar meu discurso de política não mas hoje municipalmente eu não tenho compromissos políticos eleição estadual tá se desenhando estou caminhando já com bem caminhado com meus deputados mas não é o filho do ex-prefeito não é não voto nele e não tenho nada contra a pessoa dele mas eu sou de uma época que meu pai sempre me disse que a palavra o homem tem que ter palavra e quando você não tem palavra na política e na vida pessoal pra mim você não é um deixa eu então pegar esse gancho de palavras essa promessa das setas foi quando tu foi vice-prefeito na verdade o acordo era uma secretaria né aquela uma secretaria das grandes eu fui muito feito de chacota que era da esposa eu me calei realmente a dona Socorro Menezes merecia a esposa saiu assumiu a massa não mas ela vai voltar eu já tinha até me calado sobre esse assunto aí eu tava lá na barraca do Baixão no festejo quando o doutor ele chegou batendo no meu ombro tava numa roda de gente assim um monte de gente aí ele disse tu vai ser meu primeiro damo a partir do mês que vem e eu primeiro damo não entendi nada aí sentou do meu lado nós começamos a brincar disse não tu vai pra seta eu cheguei todo em casa empolgando e detalhe pra quem tá em casa assistindo se você eu era vice-prefeito se eu assumi secretaria meu salário caia pela metade era isso que a gente pergunta o salário caia pela metade mas eu tinha um sonho eu não tinha pra ele pagar dinheiro pelo contrário eu acabei foi o que eu tinha mas não tem aquelas coisas eu acho que a gente tinha um sonho de querer ser era o que eu queria ser eu queria ser testado secretário eu queria ser secretário da SES e aí não tive essa oportunidade pra mostrar o trabalho que eu queria mostrar de se envolver então assim essas coisas foi aí onde tu rompeu com o grupo? não, não rompi aguentei pancada demais na época que eu que eu saí do doutor Luiz quando eu rompi eu nunca rompi eu saí do grupo doutor Luiz na época da minha primeira eleição de vereador porque ele não me deu espaço nenhum eu não tinha não pra só me pegar na prefeitura então assim eu sempre fui um cara defensor eu não vou mudar meu discurso porque eu perdi a eleição meu discurso é o mesmo eu só não faço mais acompanhar o grupo político só isso ah Murelto eu tenho algum compromisso com a Jovem? agora a respeito demais ela tá me respeitando tô respeitando ela pronto mas não tenho compromisso político nenhum com o grupo do ex-prefeito e seu filho nessa eleição desse ano mas a política é feita disso desafios decepções e cada lição na vida da gente ela se torna um desafio pro futuro a gente apanha apanha mas uma hora a gente aprende então assim eu tinha objetivos que eu tinha vontade essa vontade de ser secretário das setas ainda existe? é lógico que existe mas não é como aquela coisa que eu digo assim eu te prometo uma coisa aqui é tu criar aquela expectativa aham isso não eita porra você pô cheguei lá cheguei lá e eu vejo tantas pessoas que assumiram as setas que nem políticos não são que não tinham força política que eram bem técnicos pessoas boas capacitadas mas que politicamente falando eu acredito que pesava mais o meu nome e muita gente queria também muita gente do próprio sistema porque sabia que eu tinha aquele trato com as pessoas da periferia que eu tinha aquela forma de lidar pra ter noção eu vim ter um gabinete que faltando acho que oito, nove meses tu acha que não rolou setas por pressão de se der só se você der a seta pra ele o homem vai crescer demais? talvez seja foi o que eu falei no começo da entrevista a política tem disso tem uns querendo fazer e outros querendo derrubar só pra deixar o cara crescer você entendeu agora o que eu quis dizer é você lá o que eu falei lá no começo você tá captando a mensagem agora isso acontece tá me chamando de burro não pelo contrário você é altamente inteligente isso aí você é altamente inteligente mas vamos mudar de tom só um pouquinho já já que tu falou assim de das tristezas das decepções das traições e das alegrias tu falou da lei a alegria é o reconhecimento não tem coisa melhor no mundo você imagina um cara com 22 esperança 23 anos eleito verador mais vontade de piripiri um menino ainda cara o resultado ali é muito grande não é brincadeira não aqui nós estamos na terceira maior cidade do estado do Piauí eu tinha felicidade eu tinha uma alegria de chegar e dizer assim a dona Maria lá da Santa Maria votou em mim chega lá me abraçava me botava quase no colo me agradecia pelo trabalho que eu fazia pela assistência que eu prestava que eu sempre prestei e presta até hoje não é porque eu perdi a eleição que eu vou desanimar não mas isso não tem valor o sentimento que você tem que é de gratidão de muita gente pelo que a gente faz pra gente levar uma pessoa doente pra um hospital pra gente dar uma palavra nem dinheiro apenas um conselho uma palavra na hora a gente eu deixei até advogar mais por causa de polícia também e o outro se zangar tem um fato engraçado sobre advogar eu tinha uma mulher na floresta muito minha amiga e aí ela chegou lá em casa inclusive trabalhou pra mim na campanha disse mulher eu quero que você vá lá em casa agora eu vou lá na delegacia agora o que foi não prender minha filha na agora e eu digo o que foi que houve não porque ela botou o som alto aí a minha filha foi oh meu Deus te chamaram pra defender chamou a vizinha chamou a vizinha de um palavrão aí eu fui pra delegacia cheguei com ela quando eu cheguei a outra família era minha amiga demais assim ah bichão quer dizer que tu veio defender essa aí disse um nome com ela ela rogou foi uma pedra na mamãe e eu tinha lá por causa do som alto eu digo não peraí calma eu tô sabendo dessa história agora eu tô sabendo agora dessa história eu vim por causa do som alto então eu não vou pra nenhum lado nem pro outro então essas coisas foram que foram fazendo e o tempo também né tomar de conta da gente é assim eu tinha que tomar de conta das coisas ou eu advogava ou eu era político ou então eu tomava conta das minhas coisas hoje tu tá empreendendo tomando conta das coisas mas ainda é político sou não deixa de ser não todo dia quem é político se torna eterno político não deixa de ser político nunca porque as pessoas não deixam a gente os ambíguos não deixam não abandonam sempre quando tem uns problemas vem pedindo vem falar vem conversar vem pedir o apoio vem pedir alguma logística pra que resolva dê uma solução aquela tratativa né mas essa aí pra mim quero eu tenho que dizer pra você que foi a maior alegria que eu tive até hoje foi reconhecimento reconhecimento da população porra é doido 22 anos cara ter 2 mil e tantos votos é uma coisa não que pra mim eu nem acredito a maioria dos teus contemporâneos estavam nas faculdades ainda tudo menino ainda e a gente ser eleito dessa forma então assim pra mim foi uma gratidão gigantesca agora mulher a gente vai pra um quadro aqui que é a pergunta do internato eu tenho até medo de perguntar no internato pro mulher sério eu tenho medo eu tenho medo eu vou vamos com calma eu não vejo essas perguntas aqui Rubens Urquiza queria saber se ele acha que perdeu o bonde para uma candidatura à prefeitura de Piripiri não tudo é no tempo de Deus Rubens eu acredito muito que a vida é feita de desafios eu nunca tive padrinho político eu sempre digo que pra você projetar uma candidatura de prefeito você também precisa de um apoio financeiro não é só um fator mas tu tem esse sonho? lógico quem não tem sonho todo mundo que ainda é na política tem sonho é como tu falou sonhar em ser alguma coisa de prefeito é grande ou pequeno é meu sonho então assim vamos aqui ao lado político se você olha o ex-prefeito doutor Luiz ele tem um filho deputado ele sempre teve senadores deputados federais que sempre o apoiaram financeiramente o outro lado a jovem que representa o José Pinho o Godival que foram prefeitos no passado tinha um governo do estado deputados federais senadores eu não posso eu sou um cara que eu vivo do meu suor eu não vivo às custas de dinheiro público graças a Deus eu não vivo às custas de dinheiro público eu vivo trabalhando eu acordo todo dia 4 horas da manhã tendico do monstro 12 horas da noite todo santo dia essa é a minha rotina diária então eu não posso acabar o que eu tenho conquistado com suor dedicação muito trabalho de uma geração antes também tem o trabalho do teu pai da tua mãe trabalho do papai da mamãe de muito suor pra que a gente possa investir em política que é o mundo incerto se você observar eu vou voltar um pouco pra história de Piripiri mulher eu ainda não te interrompi muito que eu interrompo que todo mundo na internet mete o pau em mim porque eu interrompo eu vou interromper tu falou de padrinho mas tinha um ex-governador não tinha o Morais Souza é o Zé Filho Zé Filho Morais Souza que te apoiou bastante o Zé Filho eu fui coordenador do César Senai aqui durante 6 anos e na verdade era uma instituição muito boa onde tinha atendimento médico odontológico pra vocês terem noção ele é voltado pra empresa pra indústria a gente não pode atender o público da comunidade a regra é indústria a exceção é a comunidade pra você ter noção o Piripiri cresceu muito quando o César Senai tinha que ir no atendimento odontológico médico e no próprio EJA a gente tem um aluno do EJA que passou em vestibular de faculdade que é educação de jovens e adultos você sabe mais que é o EJA e durante esses 6 anos eu fiz um trabalho lá que alavancou muito infelizmente todo o sistema S no Brasil como um todo só ficou nas maiores TAD foi fechado como um todo por corte de recursos federais o Zé Filho me deu esse apoio nas minhas campanhas de vereador mas não é um padrinho não foi um padrinho político era mais uma amizade que eu sempre tive com ele inclusive não é mais candidato mas mantenho um laço de amizade com ele até hoje e eu dizer para o Rubens mais uma vez que há tempo para tudo o Poisson está vivo outra pergunta do internauta Marcelo Carvalho qual o verdadeiro motivo da sua saída do grupo político do doutor Luiz eu vou dizer que é o mesmo motivo que saiu o Papinha saiu o El Denis saiu a Naila saiu a Andréa saiu o Valdine saiu o Chico Orinto tudo é o tratamento do filho do ex-prefeito é o tratamento que ele tem dado a gente como liderança política e eu lógico não só isso mas vários motivos como eu venho falando aqui questão de acordos não cumpridos mas não vou falar mal jeito de um doutor Luiz manter o respeito não vou mudar não vou criar um discurso novo que é o que muitos políticos fazem quando saem do grupo político começam a falar mal xingar eu não faço esse tipo de política continuo tendo respeito pelo doutor Luiz mas por vários fatores que quem sabe conviver direito direto comigo sabe o tanto de tempo que eu aguentei de pancada sem ter espaço político sem ter prestígio nada mas a gota d'água foi o que tu falou foi a gota d'água foi os problemas é do filho do ex-prefeito eu falei que as perguntas do internato era era bomba eu tô no ponto parece Muriel nesse último mandato tu era vice-prefeito por que que tu acha que não conseguiu a reeleição vários fatores não posso dizer que só um algumas pessoas no próprio sistema político tinham cargos altos que não deixaram muito a desejar no meio da campanha eleitoral aquela proibição daquele asfalto que foi o que deu um retrocesso da nossa campanha o excesso de confiança do Jaguinho baseado nas pesquisas uma campanha tímida não parecia nem ser uma campanha de prefeito que tava com a caneta na mão então eu acredito que essa derrota foi um conjunto uma soma de fatores e onde o opositor soube aproveitar aquilo toda a campanha monitorada com pesquisas semanalmente quinzenalmente tem semana que saem duas pesquisas uma semana tem pesquisa interna que é só norte que é um norte pra gente ter uma noção de como é que tá se desenhando a eleição e realmente estava tudo dentro da normalidade a partir daquele asfalto que foi proibido o número começaram a cair a cair a cair e do jeito que a gente faz pesquisa o asfalto foi proibido por quem e por que tu lembra? não o asfalto foi proibido na época pelo doutor Luiz porque estava colocado já no avançar a cidade e se fizesse o asfalto naquela naquela rua teria que ser refeito o projeto mandado pra lá ia demandar muito mais tempo então essa foi a alegação usada pra proibição do asfalto até porque também não tinha-se um alvará não tinha-se uma ordem de serviço pelo governo do estado pra que aquela obra fosse feita mas que eu penso que obra independente de qual lado político traga o importante é a cidade ganhar uma vez me disseram ah só vem obra na eleição pois que tem eleição todo ano é importante é vir independente de quem traga se o governo trouxer é bom se o outro lá trouxer é bom se outra terceira via quarta via é bom quem vai ganhar com isso é a população onde a cidade se desenvolve o o o progresso começa com obras estruturantes e Piripiri tá é sempre crescendo no setor privado agora o setor público tem que estar em consenso bora lá então vamos já que não tem um culpado mas o secretariado como um todo como é que tu avalia como era boa parte tinha uma grande parte muito bom competente técnicos agora secretário ele não precisa ser só competente e técnico ele tem que ter um pouco de habilidade política um pouco não acredito até que tem que ter mais habilidade política porque o que adianta eu ser um grande profissional tá lá sentado atrás de um biro e lá na ponta a população tá sofrendo com a ausência do serviço público ou até mesmo a pessoa tá lá na ponta sofrendo porque não tem um acesso ao secretário e quando tem um secretário trata de forma não trata de forma contento então assim eu acredito que muita boa parte do secretário era muito competente mas tinha grandes calcanhas de alquiles na gestão que deixavam a desejar e isso custa caro toda eleição seja de qualquer prefeito que for se não tiver tendo acompanhamento não colocar não tiver tendo metas acaba chegando a eleição você vai ver vai colher os frutos que plantou lá atrás rapaz e agora uma coisa essa é é uma coisa até que que eu tenho pra mim que todo mundo fala na época de eleição pra que vice 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 não serve pra nada vice serve quando o prefeito quer quando o prefeito quer serve agora a história mostra que os vice não tem tido respeito dos prefeitos você vê que na brasileira assim que a prefeitura ganhou houve um rompimento o Luiz Menezes doutor Luiz contigo quis que o vice não ele não me deu espaço político não não cumpriu eu não tinha nem sala pra atender o povo tu não tinha sala tinha não eu vim ter a sala porque tu não fez o movimento dos sem sala MSS mas eu atendi no posto o pessoal no posto eu falava com todo mundo aí eu vim ter uma sala muito tempo depois mas foi uma experiência nova não vou dizer eu não me arrependo de nada que eu faço é isso que eu ia te perguntar porque assim como é que cara sair de vereador pra ir pra vice eu sempre digo que ser vereador é melhor do que ser vice é melhor você tem mais espaço chega a se arrepender eu não me arrependo do que eu faço eu me arrependo do que eu não faço se eu fiz tá feito e pronto eu vou pra frente eu não vou olhar pra trás não mas é melhor você ser vereador com certeza com certeza é melhor você tem noção até os pedidos que chegavam pra gente que chegavam pro ofício o ofício que chegava com o valor chegava o mesmo valor pro vice-prefeito chegava pro prefeito achando que eu tinha dotação orçamentária ah que a prefeitura o prefeito tem dotação orçamentária pra fazer tipo de eventos tudo e o vice-prefeito não tem não tem nada não tem nada vou dar um exemplo o vereador ele tem uma verba de gabinete que é pra custeio de combustível essas coisas esse prefeito não tem nada então nem sala tinha nem sala não tinha não tinha sala não eu vim ter uma sala faltando menos de um ano pra eleição aonde era a sala? era lá no gabinete no palácio aí que eu passei a atender as pessoas duas, às vezes três vezes na semana sempre atendia quem procurava e fiz o meu papel mas quando tu foi chamado pra ser vice tu hesitou porque tu já tinha essa opinião ou tu teve essa opinião de ser vereador é melhor do que ser vice depois da experiência do vice hoje tu sabe que ser vereador é melhor do que ser vice mas na primeira eleição tu sabia? não, sabia não na minha primeira eleição eu ia pra terceira eleição de vereador e aí eu fui pra um evento lá no Leôndas lá na Fazenda Vitória e naquela época tinha um grupo que desejava que meu nome fosse o vice o doutor Luiz Bebo queria que eu fosse o vice aí ele tinha me dito anteriormente pedir pra não falar pra ninguém só que tinha um grupo que não queria que eu fosse vice e eu nunca quis ser vice eu dizia não, eu não quero ser vice não, eu não quero ser vice eu quero ser vereador e aí postaram uma foto na rede social na época me lembro como fosse hoje eles vêm aí foto minha e doutor Luiz essa foto eu acho que foi uma das fotos que teve mais comentário e curtida nos últimos tempos foi essa foto e aí estourou aquilo aí criou aquela sensação popular doutor Luiz tinha vindo uma eleição de 5 mil votos tinha perdido o Podval e nós viramos e ganhamos com aquela pequena quantidade de votos e eu tinha essa concepção que não agora agora eu vou ter espaço eu sei eu fui vereador duas vezes sempre foi aquela ilusão fui vice-prefeito agora com certeza na próxima o nome é o meu parece aquele filme ruim que a gente vai assistindo esperando melhorar agora vai melhorar agora vai melhorar essa outra agora na segunda eleição de vice novamente eu botei o pé na parede e não queria não quero não quero não quero aí começou aquela questão de pressão do grupo dos vereadores deixa eu te perguntar a primeira teu pai o que teu pai achava meu pai queria que eu fosse vereador até porque era uma coisa nova espécie nova se o prefeito perde o vice perde também e a minha eleição de vereador era uma eleição na época segura não tinha o que eu preocupava diante do trabalho que eu fazia diariamente e a eleição de vice a gente sabia que era dura ia lutar contra a prefeitura contra o governo do estado sem estrutura financeira até porque a gente uma diferença muito grande a eleição que vinha a eleição passada foi uma diferença muito grande estavam com o Maca na mão governo do estado e governo municipal uma estrutura de liderança muito grande a gente sabia que não era uma eleição fácil mas é como eu disse a vida fez desafio eu digo eu vou fui deu certo só que eu pensei que eu fosse ser correspondido diante de tudo que eu passei diante daquela questão de arriscar o mandato aí apoiei não quero mais ser candidato a vice nessa eleição passada aí vem a pressão dos colegas vereadores que a gente cria muito laço de amizade de pessoas que acabam respeitando tratando bem a gente então me convenceram novamente sei eu fui eu não tenho apego a cargo eu não tenho apego a cargo meu maior apego meu maior sentimento que eu tenho é como eu falei eu sempre falo quando me pergunto sobre a política é a gratidão pelo que as pessoas falam pelo que as pessoas me demonstram o carinho o sentimento quando eu chego nos bairros quando eu chego nas casas mas dá pra fazer mais pra ter mais essa gratidão sendo vereador dá pra fazer mais eu acho que não acho assim não é fazer mais entenda você é mais visto sendo vereador você é mais lembrado agora fazer independe do lugar que se ocupa fazer independe do lugar que se ocupa e é interessante essa relação de vice aqui em Piripiria é meio conturbada mesmo porque eu lembro que a Dona Socorro e o Adival também era muito e é porque a Dona Socorro tinha secretaria ela tinha secretaria secretaria tinha mesmo nas setas eu quebrei todos os protocolos foi mas pra você ver o tanto que eu sempre fui fiel isso aí tudo era em troca de uma fidelidade onde até uma meia dúzia dentro do grupo dizia assim quando eu falava com alguma pessoa do outro lado dizia assim eita será se mulher foi pro outro lado eu falo todo mundo sou comerciante eu vivo tem que vender pra todo mundo eu vivo do comércio eu vivo de abastecer o cliente A B eu sei o D me conta como é que foi esse negócio de ter posto posto foi era um sonho que a gente tinha de muitos anos nós começamos a fazer um lá na BR ali ao lado do Cicê Barbosa e na época nós pegamos o calote da empresa do tanque nós compramos os tanques de São Paulo e a empresa faliu e aí nós pegamos ela não mandou os tanques e aí o dinheiro contado nós não íamos ter dinheiro pra terminar o posto aí o papai parou a obra porque ele viu que não ia dar pra fazer a obra do posto aí passamos vários anos acho que mais de 15 anos depois nós começamos a construir aquele na saída pra Terezinha ali no Russinha que ali é o bairro Russinha e passamos dois anos e alguns meses pra fazer fizemos trabalhando eu passei nove meses eu mesmo dirigindo caminhão-tanque puxando combustível pra não ter calote era mais pra uma questão sempre fui gostei também de dirigir caminhão e pra uma questão também de aprender esse mundo novo essa nova ter uma visão do que é que poderia ser o que é que poderia trazer de benefício de prejuízo pra minha empresa porque eu sempre digo a todo mundo que o combustível ele não sai adulterado de nenhuma distribuidora a adulteração ela é feita no caminho da distribuidora pro posto então o essencial é o caminhão do posto então você tem que ter uma relação de confiança muito grande quem dirige seu caminhão e eu passei esses nove meses pra me aprender e ver como é a situação quer saber como é que funciona pra poder cobrar depois inclusive pouco tempo depois que eu parei de andar lá foi desencadeada uma quadrilha interessina na época até no noticiário na televisão eu lembro naquela época ali era eu que dirigia o caminhão da gente então pra que eu pudesse eu tinha que aprender pra Milton pra que eu não fosse enganado exato e eu não pudesse lesar quem tá lá na ponta então eu prezo muito por essa questão na qualidade toda a carrada de combustível cheia no meu posto ela é feita análise de todo o produto eu sou muito criterioso nesse ponto então assim do teu posto não dos teus postos todos os três quando a gente chega a um então a gente eu fiz aquele fizemos aquele começamos a trabalhar e eu sou um cara que eu nunca tive apego a bem material a nada de carro eu sempre fui um cara que foi apaixonado por carro por som por tudo aí surgiu a oportunidade daquele outro lá eu me desfiz de carro me desfiz de lancha na época quebrou quebrou pra poder foi quebrei pra poder adquirir aquele outro e deu deu a oportunidade de crescer com muita honra e trabalho e isso a gente faz e com isso a gente causa muita felicidade por que a gente causa felicidade? gera emprego já ia dizer a gente hoje tem mais de 35 famílias que dependem diretamente da gente funcionários carteira assinada pessoas que trabalham mas aí a que anda do lado da casa dessa pessoa depende a loja de roupa depende a que faz cabelo depende o que corta o cabelo depende então assim é uma corrente de de serviços que um vai dependendo do outro Muriel agora me ajuda aqui já pra gente voltar naquele assunto dos vice que eu tô tentando puxar pela cabeça aqui vamos começar do primeiro mandato do Odival quem era o vice? primeiro mandato do Odival Odival Luiz Pereira era prestigiado tu acha? eu confesso que eu não lembro muito não lembro e aí depois do Odival depois do Odival foi o doutor Luiz com o Eutrope Eutrope né aí depois foi foi Odival de novo com a dona Socorro com o Tubar aí doutor Luiz e Muriel agora Jove e o Wilton não é isso? tu acha que o Wilton é prestigiado hoje? eu acredito pelo menos chamado pros eventos ele tá sendo tu nem isso era? era muito pouco era contado nos dedos que era chamado sério? eu chegava na minha sala lá tava tendo evento lá no palácio eu digo o chefe que evento é esse aí? não vale filar ali um cafezinho e tal muitos eventos eu não era convidado não muitos eu não vou dizer todos alguns a gente participava até porque eu sempre fui o seguinte eu ia o que me convidava se eu me convidasse eu ia agora se não me convidasse também não ia não uma vez me perguntaram por que tu não foi pra teu aniversário? porque antigamente eu ia de pé letra não me tira hoje em dia mas já que a gente tocou no tu tá aqui como tu disse que é um eterno político eu vou te fazer várias perguntas de política já que a gente tocou no vice como é que tu avalia a gestão da Jeovia hoje? eu acredito muito que ela tá bem até o presente momento tá bem eu não gosto de fazer o poção mostrando buraco e mato não porque buraco e mato vai ter sempre no inverno isso aí é uma questão pode ser o gestor que for mas deu continuidade nas obras deixadas trouxe algumas outras obras tá pagando o povo em dia não tô vendo assim dizer que a gestão dela tá negativa não eu tô sendo bem franco bem honesto meu laço com ela é de respeito porém eu tô nunca precisei bajular nenhum político pra me ganhar nenhum cargo nem nada não eu falo o que eu tô vendo porque que o Adival é meu amigo pessoal mas eu acho que ele cometeu vários erros na gestão passada que desencadearam a grande derrota dele do Breno que foi o grande deputado e consequentemente a atirada quase parou as obras que foi deixar pela outra gestão como deixou o centro de gestão naquele tempo ficou paralisado transformou algumas salas em coisas atrasava salário teve brigas internas com políticos lançou o filho candidato em vez de apoiar o doutor Pinto na época então isso tudo foram atitudes que desencadearam que foi caindo na política e aí o que aconteceu o inverso as obras foram continuadas até porque é como eu disse eu acho que é um aprendizado do grupo isso que beneficia a população não adianta parar um álbum porque foi o Manel o João que fez ou que trouxe não que tem que continuar a cidade a cidade não pode parar independente independe de gestão independe de prefeito a cidade tem que estar alinhada o setor privado o setor público o setor privado está crescendo tem que dar suporte para crescer também porque quando você asfalta uma rua você tem a valorização patrimonial que dá no imóvel o fluxo de carro de comércio aumenta naquela via minha rua foi passado o calçamento agora inclusive mandar um abraço lá para os pedreiros todo mundo que passaram fiz um churrasco lá tem um tem um que não podia beber bebeu espero que esteja vivo é importante uma rua ali só é casa boa cheia de imóveis bons valorizado uma área nobre aí você no inverno lama e no verão poeira tem que continuar a vida era independe de qual seja o gestor a vida continua ninguém pode parar uma cidade porque o Manel perdeu porque o João ganhou não isso para mim é o que eu acho consegue dar uma nota de 0 a 10 eu acho que está muito cedo ainda eu acho que ainda está muito cedo você dar uma nota para a gestão mas eu avalio como positiva como positiva tem mais de 7 é mais de 7 é positiva agora eu lembrei de uma coisa o Zé Pinto veio aqui e além de dizer que o genérico e os similares são tudo feitos em Piracuruca o que nós vamos fazer uma reportagem lá em Piracuruca procurando essas fábricas ele falou eu vi um negócio assim que ele disse que o Dr. Luiz está um foguinho ali como é o nome do fogo fogo de muturo o homem assistiu fogo de muturo de quem está vivo tu acha que o Dr. Luiz está vivo é uma grande liderança isso aí não adianta a gente subestimar o potencial por ir do Dr. Luiz não isso aí a história mostra isso ninguém consegue ser 5 vezes prefeito à toa ninguém consegue ninguém consegue ser deputado estadual e 5 vezes mandar de prefeito à toa porém eu acho que o Gru isso facilou muito o grupo político que era sólido era robusto hoje ele está muito vindouro tinha muito tempo tinha muita gente muita liderança aí tem muita gente que saiu esse ano esse ano é ano de eleição estadual o que tu acha que como é que vai para governador tu tu não quer acho que tu não quis dizer que tu está falando com o teu deputado se tu quiser dizer nome tu pode dizer não se preocupe não é uma eleição muito dura é de governo até porque são dois nomes que a gente um a gente já sabe da história porque eu sou prefeito de Terezina tem um histórico político o outro é um novo na política apesar de ser secretário mas com cargo pretenço o candidato a um cargo é um nome novo eu não gosto nem de mensurar quem seria o melhor ou o pior até porque para mim os dois estão equilibrados na balança não tem o melhor não tem hoje eu vejo uma eleição eu acredito muito é brinco sempre eu sempre dizia que tinha uma pessoa que perdeu a eleição deixou a eleição passar na frente dele por conta do que aconteceu foi o Firmino Firmino se estivesse vivo hoje com certeza eu não tenho dúvida que ele seria o governador do estado na minha visão era um bom nome um cara muito trabalhador Terezina meio que aprendeu o que foi que fez abraçava ele o interior do estado com certeza diante do trabalho que ele faz em Terezina cresceria muito mas eu vejo como como eu disse dois candidatos que não tem como é que se diz eu poderia dizer qualidades que se distanciam um não muito na frente do outro não vejo não vejo porque assim nada contra nada contra o PT mas assim o governador Elton Dias está deixando desejar em muitas situações você vê a educação de greve isso é lamentável isso aí vai resvalar em quem? no candidato no pretenso candidato a governo do estado do outro lado você vê muitas reclamações também da questão do trato do torcivo com as lideranças então a gente vê essas dificuldades e municipalmente a gente tem era isso que eu ia te perguntar agora como os deputados aqui municipal o que tu acha? o que eu acho é assim é até suspeito para me falar mas com essa debandada do grupo do qual o doutor Luiz era o líder eu acredito muito que a eleição do seu filho vai ser bem prejudicada em termos de numérico em termos de voto em termos de voto aqui na cidade aqui em Piripiri lógico ele tem muitas cidades eu estou falando internamente na cidade de Piripiri ele tem muitas cidades que ele tem apoio ele é um deputado forte não vou dizer que não vou desdenhar dizer o contrário até porque eu sou muito honesto com o que eu falo com o trato de política mas municipalmente eu acredito que o Genival vai ganhar dele aqui e com a maioria de voto boa essa é a minha opinião agora a política é como uma nuvem é hoje tu está falando hoje é como tem gente que não entende pesquisa teve uma pesquisa em março e o resultado da eleição sim mas aquela pesquisa refletia o que o povo achava em março nós estamos muito longe da eleição ainda nós estamos muito longe da eleição você vê que como eu disse agora um fato mudou a eleição municipal foi do asfalto sim exato e um fato pode mudar a eleição faltando 15 dias para a eleição de deputado vamos supor que hoje o Genival tenha mais voto do que ele mas hoje tu acha assim um motivo que o Genival vai ter mais voto é o esfacelamento do grupo? esfacelamento do grupo o grupo o grupo da gestão está muito coeso muito unido em torno do nome dele então tem muita liderança e aí eu vou te perguntar se você fala esfacelamento fala umas palavras que eu não sei falar esfacelamento esfacelamento do grupo é o doutor Luiz é o líder do grupo ou é o Martin? eu fico difícil dizer porque assim há muitos embates entre eles mas eu acredito ainda que o doutor Luiz seja o líder eu acredito muito que ele seja o líder ainda agora eleição estadual com certeza vai ter que escutar o filho aí se inscreve os papéis porque tu já teve alguma sondagem assim quando tu rompeu tu anunciou que rompeu eu não queria anunciar não mas anunciaram pra ti anunciaram eu vou repetir meu sonho é estar no comício de alguém falar quer o Andrade pulou pro nosso lado eu vou combinar com alguém de começar a eleição de um lado só pra falar mas falando sobre o o Genival ganho que na tua opinião vai ganhar do Marlin tu chegou a ser vereador junto com ele? cheguei o Genival foi presidente da Câmara como é que tu avalia ele é bem resolutivo quando ele foi presidente da Câmara não posso dizer que ele foi um presidente ruim não muito acessível a gente apesar na época de ser oposição peguei a legislatura se não me engano com o Genival nós sendo oposição éramos oposição que foi a que o Adivaldo ganhou doutor Luiz foi e o Genival foi presidente da Câmara de 2013 a 2017 o Genival tinha uma tratativa muito boa com todos nós da oposição na época muito respeitador não posso me reclamar de jeito nenhum do Genival como vereador não eu acho que nem o vereador nem dele nem do Brito eu participei de duas gestões a dele e a do Brito porque o Brito? ah o Brito foi presidente na época quebrou meu protocolo ah é a primeira quebra de protocolo a primeira quebra o Brito era meu amigo demais desde a faculdade tu chama a rede de protocolo não? isso é Britinho até hoje é Britinho meu amigo de pessoal eu gosto dele eu estou tentando arrancar o nome é alguém de Piripiri que tu está falando deputado de que? tu vai apoiar nessa eleição agora é de Piripiri é é o Genival é então tu vai votar no Genival voto no Genival pra Estadual e pra Federal Vataleira pronto arranquei viu consegui yes eu sei que tu estava só rodindo eu pergunto ah estava 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 então assim eu ia até te perguntar sobre sobre o o assédio de outro grupo mas tu tu está neutro mesmo vai apoiar ele mas vai continuar neutro ou vai pro grupo? estou neutro estou neutro até hoje eu estou neutro como eu disse agora eu respeito o lado A e o lado B eu na verdade deputado de Estadual eu ia votar no Zé Filho Moraes Souza Filho aham novamente eu ia votar nessa campanha dele ele acredito que há uns 3, 4 meses atrás desistiu da candidatura ah foi foi aí foi fez com que eu conversasse com o Genival e a gente selasse esse caminho mas deixa eu te perguntar que aí a gente tem que tu está neutro só na eleição municipal tu vai quando tu fala vou votar no Genival tu vai fazer campanha vou vai fazer campanha vou eu estou municipal estadual eu já tenho o meu deputado ah entendi mas não participa do grupo não é uma coisa em a parte agora como eu disse eu tenho um mau respeito do mundo tanto pelo Luiz como pela Jove estão me tratando bem não estão me perseguindo em nada até porque eles sabem que eu sou gerador de emprego e renda para a cidade Muriel agora a gente vai para a seção das fotos agora aí é contigo tu vai me explicar o que é essa foto aí essa foto aí não é porque era o Júnior era o cover aham eu era o cover do Júnior segurando a minha irmãzinha a Lizanca essa hoje ela é dentista e está fazendo medicina e essa é a Nancy formada em Direito trabalha na Universidade Federal mas tua irmã também? irmã também todas as duas 10 anos de diferença de tu para elas para essa e elas duas elas são amigas mais perto tu é meio um estranhão no almoço é o segundo pai né mas eu é quem cuidava delas aí ajudava a mamãe a cuidar delas rapaz isso aí é crime isso é bullying rapaz 52 crimes esse jogo aí eu sei que o quadril perdeu porque eu estou vendo o Zé Arthur bem aqui o Zé Arthur que meu amigo quando vai já era perdeu isso aí eu sei aí a Gaviões colorado Gaviões colorado é bom demais esse jogo na geral é bom né é bom espetinho só presta na geral espetinho da emoção enquanto o cara roga um copo você vê na cara da gente aí 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 era lá salvo me engano na quadra do Caldeirão algum jogo de futsal aí era como vereador aí era como vereador tava como vereador aí eu não lembro bem qual era a comunidade aí não mas acho que isso era a sessão da câmara não era transmitida né se fosse se fosse a sessão da câmara que deu mais gente até hoje foi a que eu propus a lei do dia do evangélico que foi o dia que foi comemorado peripiri tem o dia do evangélico aqui inclusive cara que legal inclusive ela tem a eu deixei a dotação uma brecha pra ter o município criar a dotação orçamentária pra poder realizar esse evento festivo eu tinha uma vontade do mundo e eu ia trazer mas infelizmente não deu certo um ano aí tu é evangélico? não sou evangélico sou católico mas vou direto eu queria trazer a marcha pra Jesus aqui pra peripiri então colocar no calendário de agência da cidade aí teve um ano que eu consegui pra trazer ação inovou mas a entidade a aliança de pastores não tava com a documentação regular não podia receber o recurso aí eu acredito que já fosse no segundo mandato aí mas por que? o relógio? não sei eu acho que já era no segundo mandato era no segundo mandato com certeza por causa da plaquinha ah tá lá STD solidariedade meu primeiro mandato foi PTB qual era o número? o meu era 14000 e o segundo? te lembra de alguma música? não mas tinha uma música que ficou na minha cabeça 14000 para a vereadora é Muriel aquela música ali pegou na cabeça não mas também como é que não pega 22 carros na cidade rodando tinha mais carro do Muriel isso aí é a saudosa tia Zélia aí eu gosto a mãe do meu amigo Leonardo Bezerra uma pessoa que eu sempre tive muita gratidão fez parte da minha educação ela ela me dava muitos conselhos brincava muito comigo e quando sobrava merenda todo dia ela dava merenda pra mim era? era quando sobrava a bomba do professor só dois professores também aí ela pegava e não vendia tudo aí ela dava pra mim que ela dizia que eu era um aluno exemplar mas eu gostava dela demais Deus tenho certeza que ela tá num bom lugar mais perto de Deus agora e aí? aí um festival do Piqui pô cara como é na boa a Cleide na época era na época era presidente da associação essa mulher do meio a Cleide aqui? essa aqui essa aqui a Cleide hoje ela mora lá no Campo das Palmas ela tem a casa lá mas aqui é um youtuber? tá lá aí é um artista de Hollywood gente boa meu amigo de Bertinho quer dizer que aí era na nossa caminhada isso daí foi na primeira eu não lembro se isso foi na primeira escraimei é mesmo de Mazga foi na segunda puta foi na reeleição foi na reeleição essa aí foi nas enchentes ah nas enchentes que o ano passado a gente o ano passado 2020 a gente lembra muito de pandemia mas começou o negócio começou punk com as enchentes as enchentes aí quem acompanhou de perto e viu as regiões mesmo que foram afetadas era uma coisa assim alarmante mesmo não só ali no horto florestal que a gente viu passamos por uma situação lá no horto impressionante a casa de Moronano e um monte de gente filmando tirando foto e ninguém ajudava só três mulheres lá dentro e eu eu fui tirar um quadro de um lugar quando eu tirei o quadro da parede a estrala um negócio da casa eu saí rolando no chão aí fora da casa aí foi que o pessoal vira e me levantei até aborreci na hora pô vamos ajudar vamos ser solidários para de filmar carai para de filmar e vamos ajudar mas muita família perderam tudo que tinha eu fui lá no baixão cara de moto ainda era pra ir de carro peguei um morador lá e fui me buscar lá na travessia do riacho lá a água levou muita casa muita casa muita gente perdeu tudo que tinha infelizmente minha tia perdeu mãe do Igor lembra do Igor estava contigo foi eu que fiz a mudança dela foi eu que fiz a mudança dela no meu caminhão foi eu que fiz a mudança ela morava bem nessa rua eu não sei se ela voltou pra casa mas ela morava não ela está na avenida ali acho que onde era o comitê da jovem ela alugou foi na época que aconteceu essa enchente muita gente perdeu os bens foi uma época bem sofrida ele não tem seguro pra isso não tem não mas que na verdade eu abracei muita casa na hora que eu cheguei lá que eu me acordo muito cedo e eu fui lá direto no outro era quatro e pouco da manhã tu ficou sabendo como? eu fiquei sabendo por conta dos grupos de whatsapp à noite na noite não eu fiquei sabendo que eu acordo de madrugada estou acordado já aí quando eu peguei o grupo de whatsapp que eu vi aquelas um monte de foto eu fiquei horrorizado digo vou lá agora aí tirei pra lá saí de casa nem tinha banhado ainda só fui me escovar e corri pra lá quando eu cheguei lá eu fiquei assim paralisado olhando e mentalizando o que é que eu posso fazer pra pelo menos diminuir agora o prejuízo dessa família aí eu sozinho estava só na hora disse rapaz vou buscar um carro do papai pra transportar esse pessoal aí corri fui pegar o carro sem nem chamar ninguém na hora aí encostei o carro lá de rei comecei a falar mano naquilo eu fui vendo a real necessidade vai cair na fita vai cair na real necessidade vai cair no estrago do tamanho a quantidade de gente que perdeu as coisas chorando olha carlinho na hora que tiramos esse quarto que eu rolei tinha uma criança dormindo no quarto no fundo da casa e a criança dormindo na mãe não queria que ela atendesse que ela acordasse a criança eu digo acorde acorde ela tirou a criança do colo só deu tempo da criança estar na cadeira só deu tempo de tirar a criança da cadeira você vê a família relutando em sair do seu lar tinha um senhor lá no Anajá com filho com pneumonia e ele relutando em sair ele veio com a canoa cara pra buscar atendimento médico meio que critica mas pô é a casa do cara é a casa do lar foi ele construiu fez a vida fez filho fez tudo então isso é muito difícil também naquela hora pra você cair na real do que tá acontecendo tem mais uma cara aí isso aí foi o dia que Deus me deu a oportunidade de comprar esse outro posto aí lá no São João lá no São João foi onde eu comecei a expandir a empresa né era o sonho era o sonho do teu pai o posto era teu não na verdade era um sonho tudo lá em casa é assim a gente tudo é combinado se eu tiver o dinheiro bem aqui e for comprar um carro por mais que o dinheiro seja meu eu converso com meu pai e com minha mãe tá pra uma questão de respeito então é assim sempre lá em casa tudo a gente combina a gente é muito unido nesse ponto a gente combina a gente dialoga o que é bom o que é ruim porque nem tudo a gente acerta mas tratando de negócio a gente perde a gente erra até porque quando você faz um comércio você aposta que aquilo vai dar certo a gente torce você reza faz tudo pra que dá certo mas às vezes acontece de não prosperar acontece acontece então mas a gente tenta e dá o máximo né tenta fazer um diferencial né preço qualidade bom atendimento nesse do centro agora até botei mulheres pra trabalhar também pra poder mesclar aquela coisa de só homem só homem né e é um atrativo é um atrativo só não pode combinar que tomou é cartela do propaganda não pode dizer pra ela que vai comprar não não tem mais tinha esse papo aí a galera aí a outra agora aí era meu hobby aí eu caramba era grande hein não esse não era meu não esse foi na campanha que nós alugamos porque eu realmente lembro esse aí é o caminhão nervoso ah lembrei da pergunta que eu queria fazer caminhão nervoso eu queria saber como é nervoso se não eu me esqueço lembro lembro muito bem tu tinha saveiro aí você namorava com a menina x e a roda essa menina muito bonita e chegaram a chamar a pobre de mim saveiro inclusive tu tá rindo que tu sabia como era que tu lidava cara com essas críticas de as pessoas só querem namorar contigo ou as pessoas só querem estar perto de ti porque tu tem dinheiro como era que tu lidava com isso mas dinheiro eu nunca nem tive não eu não tenho não não eu não tenho dinheiro só tem três postos não é nada às vezes não tem aquele negócio de dizer que a vida é boa do vizinho ah se a vida tem muito trabalho mas na verdade não mas na época da adolescência cara eu sempre fui um cara que eu gostava de som e de carro é duas coisas que chamam atenção duas coisas que chamam atenção aí tem que ser realista chama atenção então assim eu sempre fui uma pessoa como eu não bebo não fumo e não usei droga eu gosto de me divertir sempre gostei de festa gostei de namorar gostei de ter minha namorada tu é engraçado tu não bebe mas é visto como um playboy playboy de que? já foi visto aliás na verdade eu não tenho no passado eu não tenho nem como ser playboy não acorda cedo pra trabalhar não playboy não se desfaz de uma coisa pra investir eu me desfazer como eu tinha do carro importado pra poder investir playboy não dirige um caminhão playboy não carrega um carro playboy não ajuda os outros playboy não abastece carro playboy não cai no pneu então assim playboy ele vive da vida tendo tudo do bom e do melhor roupa de marca dentro de casa playboy não vai ajudar playboy tá filmando enquanto os outros tão ajudando na queda da casa então assim o que eu sempre digo pras pessoas é que assim não existe eu não acredito em mudança eu acredito que você é o que é você pode ter 10 reais no bolso não pode ter 10 milhões você vai ser aquela mesma pessoa sempre o dinheiro não faz a pessoa mudar pra mal ou pra melhor lógico quando você tem muita gente diz assim ah o Neymar tem um helicóptero de 50 milhões cara mas ele ganha 100, 200 milhões por mês é natural que ele tenha um helicóptero de 50 milhões você vai ter de acordo com o que você ganha então assim eu não posso eu nunca me considerei como um playboy algumas pessoas não eu te digo assim porque na época a gente é da mesma época era essa palavra que eu queria chegar na inveja tinha isso só por inveja porque tinha muita aquela rivalidade de som o cara queria pegar uma mulher bonita eu sempre fui sortudo pra namorar com mulheres bonitas é tu tinha isso aí tu tem essa marca toda a vida graças a Deus mas é bom parar porque os nomes não podem aparecer não pode não é o que tu falou vamos mudar de assunto Muriel qual é o melhor paledão do Brasil hoje? tem muitos bons sons tem carreta RR tem nervosim tem 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 aquele B10 ainda? não o B10 é um bom daqui daqui de Periperi ele hoje é o melhor e maior mas tem muitos sons bons hoje no Brasil como um todo até porque esse aqui esse que nós estamos vendo na foto aí ele é uma empresa aí já não é um soco de diversão ele é uma empresa ele vive de aluguel é como uma banda tem as datas que eles estão alugados pra tocar em tal cidade tal cidade então ele tem todo um investimento porém é um retorno é um negócio é como um comércio que você há pra você vender um calçado ele investe num som pra fazer onde uma banda pode tocar aí não precisa alugar aquele som mecânico a banda toca aí mesmo eles fazem fest fazem rave faz loal faz tudo com som então assim numa campanha dessa aí mesmo até ter nós tivemos até dificuldade de achar uma data como um som desse pra aluguel o melhor seria tem vários o RR tem o Maninho Motos tem o Moça Flor tem o próprio Nervozinho tem o Paredão do Posto Pessoa tem vários sons hoje muito grandes como é que tu acompanha essas coisas no Youtube redes sociais em Fortaleza mesmo que é praticamente o local tem vários encontros nacional vem em Paredão até do da Bahia de todo lugar eu fui um encontro de som o que mais assim ultimamente que me marcou tu ainda vai aos encontros? quando tem vou às vezes eu vou em Fortaleza eu vou em Teresina o último que eu fui foi em Teresina mas tá com bastante tempo que é pandemia só pandemia ela tem dois anos foi um caminhão pancada ele é do Jair de Dalva lá da Bahia montado pelo Fábio era até o cara que eu montava som com ele também cara o som dele é fora do normal tu montava com o cara de Teresina Fortaleza Fortaleza e daqui de Peripiri quem é o melhor montador? não, o melhor não tem tem vários bons a gente aqui gosta de saber do nome assim não, mas tem muitos bons eu não posso dizer que só um é bom porque aqui tem aqui tem explica pra nós primeiro o que é um montador de som existem vários tipos de som existe um que se eu for explicar aqui é muito tempo não, mas não te preocupa não existe som interno existe som externo existe paredão então existe vários tipos de som então cada um se especializa mais numa área tem o Jota Som que é bom tem o Bruninho tem o Averlanda e o Neto da Pista Nova tem vários montadores de som que são capacitados o montador é o cara que faz ele faz a caixa ele faz a instalação faz a regulagem do som aqui nós temos vários montadores bons é como eu estou dizendo cada tipo de som Renato é muito bom de fibra de acabamento é perfeito Renato som é perfeito em acabamento de som só que paredão Renato não monta Renato não monta então tem tipo assim tem toda essa questão cada caso é um caixa como eu estou dizendo tem um cara que faz caixa o Gustavo Pimentel o Gustavo Pimentel o Gugasson ah esqueci de falar do Gugasson também ontem falando dele Gugasson o Gugasson é um cara profissional em montagem em aluguel em iluminação então ele faz tudo ele faz a caixa a iluminação então assim já lá na pista nova o Aver o Averlante é um excelente montador mas ele não faz a caixa quem faz a caixa é o Neto é por isso que eu estou dizendo que é muito relativo falar qual o melhor porque cada um tem seu segmento Renato um excelente montador de acabamento inigualável o Jair ele é um cara montador profissional o Bruninho já faz a caixa e monta então assim é muito relativo o qual o tipo de som que você vai querer que ele faça dependendo de qual o som é o montador diferente então é por isso que eu estou dizendo que é difícil eu te dizer qual o melhor qual o mais conceituado por exemplo Fortaleza é o centro de paredão e caminhão você vai fazer um caminhão desse aqui e Fortaleza aí lá existem vários nomes bons também mas hoje quem está especializado mais em caminhão que tem mais nome em caminhão é o Fábio Som em Fortaleza então assim é muito relativo essa questão eu quero falar sabe sobre o que é que tu é um tu é bombardeado na internet aí te chamam de tudo enquanto iletrado me lembro do iletrado que é sobre os bens públicos cara sobre o tombamento e bem público eu queria ver ouvir tua versão sobre porque eu só vejo muito bombardeio em ti sobre a sobre a casa na verdade aquela casa ali era um a gente comprou para morar e o que a gente ia fazer nela era apenas mudar a cor pintar ela de branco e botar as telhas brancas quando nós tiramos as telhas era para botar a telha branca pintar a casa de branco e botar vidro onde as portas eu tenho acho que eu tenho até umas fotos dela lá aquela casa ela não tinha a não ser a caixa d'água duas janelas que tinha na frente de antigo tudo tinha sido reformado ela era piso porcelanato ela era todos os vasdeca ela era pintura inclusive interna ela era toda na textura internamente eles colocaram textura internamente o saudoso doutor João doutor Bandeira ele fez vários móveis embutidos então não tinha na verdade lustres forro rebaixado tu tirou as fotos eu tenho fotos dela lá em casa então não tinha quase nada que dissesse assim ah isso aqui é histórico só que eu faço parte da Calpe como eu falei agora há pouco e num grupo da Calpe começaram a me bombardear porque eu destelhei a casa tirei as portas e janelas e pronto não fiz mais nada disso começaram a me bombardear que tinha que tombar que tinha não sei o que eu achei até uma forma de me desculpe não sei se o tempo seria esse uma forma de discriminação de humilhação porque quando era de um juiz não falava nada o juiz podia botar porcelanato podia botar porque veio para um simples comerciante começou toda essa perseguição que eu não sei se tinha um um fim político no meio também alguma coisa do tipo acontece que começaram a fazer um movimento para querer impedir de eu fazer a minha reforma aí eu fui mais além contratamos um arquiteto aqui para fazer já uma mega reforma na casa mantendo a mesma essência a mesma dinâmica naquela diagonal que ela fazia tipo um L e era um projeto bem mais robusto para mudar a família pai, mãe mudar todo mundo era eu fechei nosso remédio ali a novena de cima dava para ver tudo e aí quando eu fizemos um projeto bem mais robusto justamente por conta dessa taxa que eu achei até muito de necessários teve uma pessoa que foi que disse que ia tombar o imóvel que mostrava que ia tombar porque ela era juíza que não sei o que e eu disse não, calma e começou até falar de forma desrespeitosa comigo foi onde eu tive a ideia de transformar aquilo em mais uma empresa nossa não vou reformar não vou derrubar é porque é lamentável até eu poderia dizer porque eu queria morar ali na casa magnífica porém infelizmente foi abrigado porque se tomasse imóvel até para mudar a cor eu tinha que pedir autorização não podia mudar eu não podia mudar nada a família que vendeu teve que ter autorização só para te vender eu não tinha nada eu fiz consulta no acervo não existia nenhum tombamento nem municipal nem estadual então eu não cometi nenhuma ilegalidade eu lamento porque a casa era bem construída era uma casa bonita onde eu queria residir eu não queria ter chegado àquele ponto mas aconteceu ficou com medo de tombar e não ia valer nada financeiramente não iria valer nada então como eu disse pedir a suada trabalhada montamos uma empresa a gente está gerando lá hoje oito empregos oito empregos estão sendo empregados diretamente isso gerou como tu falou conflitos com amigos da Acalp e a própria Cleia que era a tua não a Cleia defendeu defendeu a Cleia fez até postagens em facebook e tudo me defendendo te defendendo muita gente também defendeu agora outras pessoas bateram porque é natural isso é a lei natural da vida pessoas que ficam a favor e pessoas que ficam contra e tem a galera que vai com os outros que não sabe nem o que é cultura que não sabe nem o que é você tem noção fazem muito falatório mas até hoje foi o que foi feito eu faço esse questionamento o que foi que foi feito até hoje com relação a bens que são muito mais antigos do que isso depois desse fato agora Muriel a gente vai pro nosso nós estamos chegando ao nosso final infelizmente eu gostei muito e aí eu vou fazer umas perguntas e tu vai me responder essa bem daí por exemplo na bucha né escolha o seu lado time rua de cima ou rua de baixo rua de cima puta que pariu você ia pegar um ponto ali na rua de baixo você morou na rua de baixo não Muriel você traiu nós não é trair não é só a questão mesmo de crescimento da cidade eu basei mais nisso porra estava contando com esse ponto dois qual a melhor saída noturna em Peripiri da história do passado ou do presente de todo o tempo corredor da folia eita era bom mesmo era bom mesmo deixa eu explicar para os jovens Leite Compeiras o que era o corredor da folia explica melhor para nós o que era o corredor da folia o corredor da folia era aquele espaço ali entre a antiga prefeitura e a Casa das Letras ali aos domingos após a missa e nos festejos nos festejos era o auge era o auge era praticamente fechado a rua e lá a gente ligava os sons a juventude toda ia lá levar a sua bebida se divertia muito ali durante a noite de forma respeitosa era muito bom naquele tempo era bom porra gostei da resposta acho que essa é a minha também quando alguém me perguntar onde tem aquela comida inesquecível na cidade aí é pesado eita agora te colocou colocou na snooka de bico tem tanta comida como eu não bebo eu não fumo toda comida eu gosto aqui eu vou dar eu vou dar só um exemplo não para não ser chato mas tem um Atlântico castanho, lapicando, malagueta não é um você falou os três aí se você tivesse que sair daqui para ir para um lugar agora hoje hoje eu ia para picando malagueta picando malagueta pronto é o meu bom também cara eu vou vou mais lá qual escola traz melhores recordações o Pinguim de Gente o Pinguim de Gente o Pinguim de Gente foi um antigo o Pinguim de Gente foi muito tempo ali tu deve ter entrado no Jardim 1 foi Jardim 1 e foi até a oitava série mas também o Prisma não deixa de ter boas recordações não, não, não mas é só um Maria José com certeza foi mais tempo foi aí e foi onde tu passou a maior vergonha da tua vida como é que não marca ai, ai qual bloco de carnaval você vestiu a camisa vai delícia né é tem isso é delícia lógico é delícia tem esse eu estava lá também bloco de carnaval direita ou esquerda direita sétima qual bairro comunidade de Piripiri mais atraente aquela mais bonita ah, eu tenho que puxar a sardinha pro meu saco né foi do mato ah, eu pensei né né eu fui do mato aí é Rua de Cima aí eu nasci não, mas eu falei Rua de Cima pensando no crescimento da cidade cresceu muito se desenvolveu muito a Rua de Cima não, hoje eu moro na Rua de Cima mas o coração anda Rua de Baixo oito melhor evento que você já participou na cidade Pirifolia Pirifolia é evento festivo né é Pirifolia sem sombra de dúvida pra mim é um dos maiores eventos que tem na história de Piripiri tu acha que tá na hora de se reinventar o Pirifolia é porque as micaretas no Brasil como um todo elas vêm se acabando né no decorrer do tempo é um estilo de festa que não dá mais mas que na minha visão é o melhor pra mim o melhor estilo de festa é aquele ainda pô pra quem gosta de carro o trio elétricozão daquele ali o trio elétrico daquele ali imitando Salvador né é muito parecido a Salvador agora não sei porque que os outros estados não foram professor exemplo em Pirifiri rapaz eu acho que é todo mundo ó o muro ó o muro ó o muro boa parte daqui diz é é o Hermínio né é o Hermínio né eu não tive a sorte cara de ser aluno dele tu acredita falei pra ele aqui eu tenho um bom eu tenho assim não só o Hermínio né porque eu acho que até é assim eu pensei que é um pouco você escolher um professor você escolher só um cara porque tanta gente passou pela vida da gente pela formação da gente e bons professores o Helder a Claudete a Márcia a Leila a Dona Graça Dona Graça professor de matemática o professor bem trabalho demais o pai do Iagos o professor Mossoró Mossoró rapaz aquele cara ali é uma lenda aquele cara sabe o Tertuliano o professor o Brito o Júlio cara muitos professores bons a própria professora também é a mãe da Juliana também não tive a sorte magnífico então assim é até difícil a gente falar o nome de um professor mas se tiver que escolher um ele tem essa grande qualidade nós temos um corpo de professores muito competentes muito competentes que se a pessoa se dedicar aos estudos ele não precisa estar em Teresina para passar em Vestibular não se ele tiver uma base boa porque professores gabaritados nós temos deixa eu puxar a sardinha para o meu lado e também não precisa ir para Teresina fazer faculdade não não precisa não a Cris Fafo está aí e tem a UESP tem várias faculdades aqui na cidade faculdade e universidade e sem contar tem outras também tem curso técnico tem o IPE então assim não é preciso mais sair de Ipiri-Piri para fazer isso é muito importante é um ponto de mais desenvolvimento na cidade vamos para a última pergunta agora é bem facinha qual o ou a maior Piripiriense de todos os tempos outra pergunta muito complexa mas eu vou me repostar a professora Clé professora Clé é para mim uma pessoa que tinha estampado no nome dela o nome de Piripiri cara que legal que porque assim eu toda a vida fui fã dela não adianta assim lógico que Piripiri tem excelentes pessoas grandes grandes ícones mas assim se eu fosse mensurar uma pessoa hoje seria a professora cara porque assim quando a gente falar quando eu falava muito com a professora Clé e ela enaltecia o nome de Piripiri como assim uma coisa que se fosse sobrenatural era só Piripiri Piripiri e falava da história e tudo então assim era uma pessoa que a gente via que tinha aquele amor mesmo não era aquela falsidade não era aquela Muriel cara eu quero te agradecer por ter vindo aqui aceitado o nosso convite gostei demais no meu nome da profissão do Geóide do Clé Milton e deixar o microfone aberto te pedir desculpa se a gente tiver feito alguma coisa de errado e deixar o microfone aberto para tu falar se despedir e falar alguma coisa que a gente possa ter deixado passar tu queira falar apenas para renovar o agradecimento de ter sido convidado para mim é uma honra participar de um programa da envergadura onde tem a produção tem o Geóide um cara competentíssimo tem o Clé Milton que não resta dúvida e você é um cara que graças a Deus sobressaiu na vida mas desde novo muito inteligente e estão inovando em Piripiri é isso que a gente precisa é sair da mesma e sair daquela zona de conforto e criar novos áreas em nossa cidade e aqui eu me sinto lisonjeado em participar e falar um pouco do que a gente passou na infância do que a gente passou na faculdade dos desafios que a vida nos impõe que as escolhas às vezes são erradas a gente tenta acertar mas às vezes a gente erra todos nós somos passíveis de erro e falhos nós somos seres humanos mas que o que a gente almeja com tudo isso aqui com todo esse trabalho que vocês estão almejando é tentar levar um pouco da personalidade da pessoa levar um pouco da história de vida do sofrimento mostrar que nem tudo é o mar de rosas e mostrar incentivando as pessoas a chegar onde elas querem chegar de usar as histórias de vida que faladas anteriormente que eu estou acompanhando usar muitas histórias de vida que pessoas passaram histórias por histórias ruins como lição de vida isso é importante e com certeza que vai fazer parte da história de Piripiri o legado que vocês estão fazendo é um legado cultural e histórico parabéns a você envolvido queria agradecer também as pessoas que estão em casa nos assistindo dando essa audiência a vocês toda a minha eterna gratidão muito obrigado um abraço cara a gente que agradece fui oferecimento Arruda Móveis Eletro Laboratório Clínico de Piripiri AC Solar Vexnet Fibra Dr. Ivan Rezende e Fundação Tia Zélia Repórter X Líder Absoluta em audiência em audiência